Isso, isso. E aproveita, a gente já vai pedindo para o pessoal testar lá, ou o pessoal que está acompanhando a gente na Rede Matrix. O Sadi Jax acabou de chegar aqui no Jitsi também, já estou com a Fabs, já estou com o Corinto Mephi também, a Lívia, o Creteu. Porque hoje o papo é um papo muito especial, um projeto muito bacana e eu vou deixar que eles digam para vocês do que se trata. Mas é uma coisa que a gente sente falta e sempre comenta aqui nas lives de segunda, que é a ideia de que software livre deve ser um projeto de Estado. É uma estratégia que não deve estar ligada a governos específicos, algo bem mais institucional. E parece que vem, alguém está com o áudio aberto aí e eu estou me ouvindo. Vamos ver se vocês puderem mutar, obrigado. Mas é isso, é uma coisa que a gente vem batendo na tecla, bastante lives de segunda e esse pessoal muito mais na prática do que nós. E eu espero que a gente tenha um papo super interessante, com certeza teremos, mas principalmente que vocês acompanhem e façam perguntas para esse projeto específico. Eu vou deixar que eles se apresentem, eles apresentem o projeto e eu só estou esperando um feedback aqui, se a gente já está no ar. Eu vou deixar no vídeo do nosso site, debxp.org.lives, já está rolando, no Odyssey também. Então está certo. Gente, olha, muito obrigado aí a quem está dando retorno para mim. Tem um pessoal que está assistindo pelo Odyssey, tem um pessoal que está assistindo pelo site, tem um pessoal que está assistindo pelo MPV. E vamos direto ao ponto hoje. Então, boa noite, Cretil, boa noite, Lívia, Fábio, Corinto, Sadi. Quem vai começar os Boa Noites, a rodada de Boas Noites tradicional aqui da Live Segunda? Se é tradicional, sou eu. Então está certo, nada mais do tradicional do que um Cretil. Boa noite, Blau, obrigado de novo aí pela oportunidade. Boa noite, Lívia. Boa noite, Fábio. Boa noite, Corinto. Boa noite, Sadi. E estamos aí. Hoje, como você já salientou, a gente está aqui muito mais de ouvinte do que de falador. Aliás, ultimamente, pela quantidade de pessoas que têm colaborado aqui com o projeto da comunidade Debxp, no sentido de promover esses debates aqui nas segundas-feiras, a gente ficou no nosso lugar, que é um segundo plano mesmo, coadjuvantes. Nós aqui somos coadjuvantes da Live Segunda. Essas são sempre as pessoas que a gente convida, né? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e vamos lá. Um abraço, estou muito feliz de recebê-los aqui. Lívia? Beleza, vou dar continuidade, então, porque acabou que fui eu que fiz esse link entre esse grupo de trabalho que a gente formou e aqui a Live de Segunda. Eu vou contar rapidinho aqui como que a gente formou esse grupo de trabalho, né? No final do ano passado, na época das eleições... Ô, Fábio, me corrija se eu estiver errada, porque você participou desde o princípio e até foi você que formou os grupos, né? Bom, no final do ano passado, um grupo foi formado no Telegram, pensando em desenvolver alguns documentos, algumas diretrizes para tentar dialogar com os candidatos. Só que acabou que chegou as eleições e a gente não conseguiu, né? Desenvolver uma carta aberta, uma diretriz para levar para as campanhas, para tentar argumentar com os candidatos ou fazer com que eles assinassem uma carta compromisso. E aí a ideia ficou um pouco apagada. E agora, né, há um mês atrás, ou dois meses atrás, a Fábio, seria um braço do grupo anterior, que seria um grupo de trabalho para tentar continuar com essa ideia, desenvolver uma carta compromisso, dinheiro público, software público. E, a princípio, seria para levar para essa ideia, para dentro da coalizão de direitos na rede, né? Para que eles pudessem abraçar mais esse tópico de discussão nas discussões deles. Então, esse é o resumo bem rápido de como a gente chegou até aqui. E aí a gente começou a discutir, né, quais tópicos que a gente levaria para a coalizão. A Fábio trouxe uma carta que, depois eu vou te pedir para você falar um pouco sobre ela, que vocês já desenvolveram aí no Sul, né? Eu não lembro de onde você é. Então, vocês já têm uma base, né, de uma discussão a respeito dos motivos que o dinheiro público tem que ser investido, né? Deveria ser investido em software livre. E só que é uma carta de algum tempo atrás, então a gente está buscando, né, colocar ali mais argumentos, atualizar ela. E complementar essa discussão com o Corinto. Aí pensamos, né, foi daí que surgiu a minha ideia de fazer uma live sobre o assunto, trazendo pessoas que já militam nessa área há muito tempo. E foi daí que surgiu a ideia de trazer o Corinto e o Sadi, representando a ASL, para eles poderem trazer a toda a base deles, já o conhecimento deles sobre a causa, para a gente poder utilizar nos documentos que a gente está pensando em desenvolver, para poder continuar essa discussão. Então, é basicamente isso. Então, a partir daqui a gente, né, pretende ouvir, né, a experiência de vocês e o que vocês puderem trazer. E aí, a partir dessa live, a gente pretende produzir a carta compromisso. Bom, vou passar, então, a fala para a Fábis, que eu acho que ela pode complementar bastante esse resumo que eu fiz. Bem-vinda, Fábis. Muito obrigada. Primeiro de tudo, queria agradecer o espaço que vocês estão dando para a gente, para podermos falar sobre isso, né, agradecer o convite e a presença de todos vocês. Estou muito feliz. Gosto muito, né, de poder estar interagindo com vocês. Sempre me sinto muito enriquecida com as nossas trocas. e essa questão aí da carta, como a Lívia trouxe um resumo muito bom aí para nós, ela realmente vem de algum tempo e ela surgiu naquele grupo do PSL Brasil, do Projeto Software Livre Brasil, né, na lista de discussão, quando a gente ainda usava a lista de discussão, né, não sei como é que vocês estão em relação a listas de discussão, se ainda estão ativos, se ainda... Adoro. Ah, que bom. Então, nas listas, né, principalmente nessa lista, a carta surgiu devido a um outro engajamento meu também, que era da... que é, ainda, né, ainda faço parte, né, da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, que é uma associação, né, em prol da mobilidade urbana, baseada no veículo bicicleta, e essa associação, ela fez um... uma carta compromisso, mas não só a associação, mas todos os ciclistas da cidade também fizeram, e a União de Ciclistas do Brasil, etc e tal, começaram a se mobilizar por uma carta compromisso, né, e essa carta compromisso, ela foi muito bem recebida, e eu pensei, puxa, né, será que a gente também não podia fazer isso, voltado para o software livre? E aí eu trouxe a ideia, né, para o grupo do software livre, o pessoal gostou, e a gente começou a fazer uma carta em comum, né, a gente começou a construir um documento em comum, isso foi, acho que... Acho não, foi nas eleições de 2014. Nessas eleições de 2014, a gente fez uma coisa bem, assim, pontual, não foi no Brasil inteiro, foi em alguns lugares, né, aqui em Curitiba, né, com algumas candidaturas, teve mais uma cidade do Paraná, acho que no Rio Grande do Sul também teve, eu não tenho mapeado isso, né, tão mapeado assim, eu lembro que na época o Paulo Santana, né, teve o cuidado de dar uma mapeada nisso, depois seria até interessante conversar com ele para ver se ele, aonde que ele tem isso guardado e tal, porque acho que são registros bem importantes, né, inclusive está lá na nossa listinha, lá mapear os candidatos, que já tem a listinha de tarefas ali do GT. E aí, então, a partir disso, a gente começou a pensar com mais seriedade sobre isso, né, não nasceu de uma coisa muito formal, foi um pouco mais informal, e agora a gente está tentando fazer isso mais estruturado, não que necessite ser extremamente formalizado, a gente só quer fazer mais estruturado, né, a gente não tinha muita estrutura, a gente está tentando, inclusive, conseguir mais apoio, né, das entidades que fazem parte da coalizão, a ASL, inclusive, faz parte da coalizão, né, e pode nos dar muito apoio em relação a isso, e para a gente conseguir ter essa penetração, né, essa, conseguir, conseguir principalmente que a palavra do software livre seja ouvida, que as pessoas consigam se desarmar para conseguir nos ouvir, né, conseguir entender o que significa o software livre, conseguir compreender o que ele pode beneficiar a sociedade, e por que a gente fala código, dinheiro público, software, não, código público, né, não necessariamente o software livre, mas daí o Corinto, aí nessa parte do software público, ele vai poder falar mais para a gente o que significa o software ser público, né, e o público não é necessariamente ligado ao governo, e também não é necessariamente ligado ao Estado, embora o Estado hoje esteja com esta incumbência, né, o público não é necessariamente ligado somente ao Estado, né, o público, ele é da coletividade e não necessariamente institucionalizado, então, quando o software se torna público, ele fica independente do governo, e inclusive independente do Estado, né, então, eu gostaria de passar a palavra para o Corinto para ele explicar melhor para a gente a questão do público, e depois, em outro momento, a gente falar sobre a campanha software público, código público, dinheiro público, que tem na Free Software Infantation Europe. Fala aí, Corinto. Bem, gente, boa noite. Boa noite a todas, a todos. Vocês vejam como trabalhar com software livre faz bem, né, que eu estou encontrando a Fabs aqui, depois de tanto tempo, ela parece mais jovem do que quando a gente tinha os encontros presenciais lá atrás, então, já serve de um bom motivo, né, ao contrário, talvez também seja uma pílula boa para as mulheres, né, porque elas estão melhores do que nós, Sadia, nesse momento. Então, que aquele movimento que a gente já tenta há tanto tempo de trazer mais mulheres, né, para essa discussão da tecnologia, ele tenha mais ingredientes para que a gente possa ter cada vez mais as mulheres como interlocutores desse tema, que eu acho muito importante essa questão também. Então, olhando aqui para a Fabs nesse momento, boa noite para todo mundo. Estou muito feliz aqui de poder conversar com vocês. Na verdade, quando o Guilherme, a Lívia, acho que conversou com o Guilherme, né, Lívia, que fez com que o convite chegasse, eu falei para ele, ó, só pela possibilidade de a gente conversar com essas pessoas, mas já vale a pena o ingresso, né? Ter ingresso aí tão caro para tanta coisa é que a gente poder bater um bom papo nessa segunda-feira já vale demais para um tema que é muito importante para a sociedade. Antes de dar a resposta, Fabs, eu tenho certeza que o Sadia, eu tinha uma preocupação quando estava vendo as discussões anteriores, e também foi muito bom fazer o convite a ele, que é importante que nós tenhamos uma entidade. Infelizmente, o mundo, como nós gostamos, ele ainda não se construiu, né? Talvez nunca se construa, porque aqui são tantas vertentes e visões diferentes, né? Eu sou uma pessoa que sou muito a favor da diversidade, então pode ser que ele seja sempre uma máquina que nos mova, mas pode ser que ele não seja alcançado. Mas para esse mundo também que a gente está aqui dialogando, a gente precisa de instituições, e certamente a experiência da SL, eu cheguei também a participar da construção de cartas para candidatos, já tive essa oportunidade. Não participei diretamente nada da SL, só vi o conteúdo, obviamente achei que era importante, mas assim, para mim o ponto de partida é que bom que estamos aqui falando sobre esse tema, né? É um tema muito rico, vai dar para a gente conversar durante muito tempo também, mas eu já vou à questão que você abriu, até para não... para usarmos melhor o nosso tempo nessa noite. Eu acho que a dimensão do público, é muito bom falar sobre ela do final para o início. vou dizer por quê. Por acaso, hoje, hoje, não foi tão por acaso assim, porque até hoje me chegam demandas sobre a discussão desse conceito. Dez anos depois de que eu saí da área, de que a gente construiu, já tem quase 20. Se a gente pensar no Mimeo, que eu usei como base, que veio da ProServis, exatamente nesse ano, nós estamos completando 20 anos da discussão desse conceito. Então, nesse ano, já que se completam 20 anos, mas de que eu saí da frente dessa iniciativa e passei o boné para o Felipe, que ainda ficou, o Luiz Felipe, que é uma pessoa próxima de nós aqui também, que conduziu, se não me engano, por mais um ano e pouco, quase dois anos, mas já temos dez anos. E fui procurado por algumas entidades, tenho sido procurado por empresas até hoje, empresários, e coincidiu de um dos temas cair no ir e educar. E hoje eu conversei com ele, uma hora antes do nosso encontro aqui. E a dimensão do público que a gente usou do Mimeo como base de 2021, de estudos da teoria dos bens públicos, eu estudei muito um teórico chamado Musgrief, que ele fala sobre a teoria dos bens públicos, ele aprofunda muito sobre essa importância que você já passou uma parte do conceito na sua fala, dele ter uma dimensão muito maior do que exclusivamente ou a discussão do código, o modelo de licença, ou a forma do modelo de negócio, ele acaba, eu acho, eu sempre achei, sempre demonstrei que ele iria amplificar, e o Tiago é uma demonstração disso, que é um empresário, o Tiago atua fortemente com o ir educar, foi uma solução lançada em 2009 na Latina UER, desenvolvida por uma prefeitura, prefeitura de Itajaí, ela teve código agregado pela Cobra Tecnologia, que é uma empresa federal, que já mudou de nome, pertencia ao Banco do Brasil, hoje é PBS Tecnologia, esse código foi agregado e disponibilizado novamente no mesmo ambiente, seguindo os conceitos também do software I, e o Tiago em 2009, vendo o lançamento lá na Latina UER, ele resolveu investir numa empresa, e conversando com ele hoje, a empresa dele tem 40 funcionários, o ir educar está instalado em mais de 150 cidades no Brasil, e isso sem ter nenhum tipo de ação de grande escala, nós estamos falando aqui de uma empresa que vai crescendo devagarzinho, vai plantando suas sementes, vai divulgando até hoje, mesmo com todas as dificuldades com o ambiente do software público, ainda está no ar, em pleno governo desse senhor, que nós conhecemos bem, e ele replica o código, ele não consegue mais ter toda a mobilidade que o ambiente proporcionava, porque nós tínhamos o cuidado de fornecer um conjunto de ferramentas, mas ele sempre replica o código dele no ambiente do software público brasileiro, ainda mantido pelo governo federal, até hoje, e todo mundo que me escutava naquela época, eu sempre dizia assim, gente, tem uma questão importante que nós descobrimos no Brasil, que ao tratar o bem software, não estou olhando nem aqui a discussão da licença, porque o software público tem que ser livre, porque não é uma característica de desenvolvimento, das quatro liberdades, a gente descobriu que é muito mais do que isso, e o Tiago é a comprovação disso, porque a gente dizia que a gente estava pensando num modelo que ele criasse grandes ecossistemas de produção, criasse um número de oportunidades aonde os atores não se sentissem ou em armadilhas ou melindrados ou que corressem riscos, porque a gente também sabe muitos projetos do software livre que são muito bons, e no decorrer do caminho nós tivemos todo tipo de armadilha, eu estudei, dezenas de armadilhas que são possíveis no modelo, porque não é um modelo perfeito, assim como o modelo do software público não é perfeito, mas o que eu acho quando a gente conta de trás para frente, a gente poder conviver com uma experiência de uma empresa que já tem mais de 10 anos, fatura mais da casa do milhão, e ela trabalha com software livre até hoje. Ele inclusive hoje estava contratando três profissionais, então olha que coisa sensacional, sempre que eu converso com ele eu fico emocionado, porque fico pensando que a gente desenvolveu essa ideia lá atrás e nunca imaginou que chegaria nesse ponto. Então certamente a iniciativa do código público é sensacional, vocês estão de parabéns, eu não fico muito preso a conceitos, sempre fui assim, acho que se o nome é software público, código público, software livre, então o importante é que tenha ali um conjunto de princípios, crenças, valores que nós comungamos, que a gente possa construir alguma coisa junto, também parabenizo a iniciativa por a gente tentar chegar até os candidatos, não é trivial, eu sou filiado a um partido, participo de uma agremiação e mesmo estando dentro eu sei a dificuldade que é para poder chegar por dentro, então às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas vocês estão lá, mas vocês participam, pergunte a qualquer pessoa que seja de qualquer um desses partidos que eles vão demonstrar para vocês a dificuldade que é para poder fazer esse tipo de diálogo. então quando a sociedade se mobiliza para ajudar de alguma forma, nem que seja para que esse nome chegue, porque esses nomes fluam, é muito importante. E eu vou finalizar porque eu contei a história do final, dessa parte da apresentação, é engraçado porque lá atrás, quando a gente foi juntando esse quebra-cabeça, ele vai juntar de novo com uma, eu coloquei até lá no grupo, é interessante como a gente, às vezes eu tenho essa sensação, a gente valoriza muito pouco o nosso produto, a gente valoriza muito pouco até onde a gente chegou, isso já é uma questão quase que cultural nossa, infelizmente, por isso que eu gosto de falar do Tiago, gosto de falar da Portábilis, gosto de falar do Educar, porque esse é código quase que 100% desenvolvido no Brasil, são desenvolvedores brasileiros, era algo que, Sadi já me viu falando isso uma vez, eu peguei aquela capa da Cop Left, aquela primeira revista que uns amigos nossos aí se envolveram, vocês conhecem muitos deles, eu brincava, falava assim, quando eu vi aqueles mascotes, eu falava assim, sabe o que eu sinto falta? Sem nenhum, isso aqui não é, não é xenofobia, não é nenhum tipo de defesa, mas assim, a gente tem que começar valorizando também os nossos, entendeu? Eu tenho crença em comunidade internacional, acho que muitos movimentos têm que ser internacionais mesmo, não tem como a gente fugir disso, mas assim, a gente olhava aquele conjunto de mascotes, nenhum, nenhum era brasileiro, sabe aquela capa colorida, aquela riqueza, aquela coisa maravilhosa e a gente sente muita dificuldade, gente, Fábio sabe disso, Lívia deve saber disso, Cretil também sabe disso, vocês são convidíssimos com isso, como a gente adora valorizar o desenvolvedor que vem de fora, mas essa galera que pega o Educar, que resolve a vida de prefeituras pequenininhas, de gente que não tem dinheiro para fazer uma matrícula, qual o valor que a gente dá para esse cara? Qual o valor que a gente dá para essa empresa? Qual o valor que a gente dá para essa comunidade? E eu percebi lá atrás que a gente poderia, a partir de grandes ensinamentos que a gente teve lá fora, porque é inegável que Richard Stallman, por exemplo, que ele, a importância do Linus Torval, várias pessoas que são muito como tem para outros temas hoje em dia, a gente olhava aqui no Brasil, peguei o material desenvolvido pela, o Sadi talvez tenha até participado, porque ele estava lá com aquele grupo na época, eu não lembro todo mundo que assinou, mas eu olhei e falei, gente, olha o que esses caras estão pensando, gente, na boa, eu já fazia o paralelo e o meu sentimento é que aquilo era mais avançado, porque incorporava mais elementos para essa discussão, entendeu? Porque aquilo que é público, ele é nosso, e aquilo que é público, ele cria algumas balizas também, assim como o software livre tem essas dimensões, o público também tem um conjunto de dimensões, e eu percebia que o conjunto de dimensões que já vinha associado à lei, veja bem, o software livre não tinha todos os elementos ainda associados à lei, hoje em dia já até tem uma legislação que foi até recentemente publicada, que só reforçou a minha tese que eu também discutia há 20 anos que a lei não resolveria tudo, está uma demonstração, o governo Bolsonaro está uma lei e está muito pior do que o que acontecia antes. De qualquer forma, e só para fechar, é interessante depois perceber, eu, poxa, tem dois meses, coloquei lá em uma das nossas listas, software público, um empresário francês, eles estão fazendo a discussão de novo da legislação lá na França, da discussão do envolvimento das empresas, modelo de negócio, no meio da entrevista ele vira e fala, não, porque no Brasil teve um cara lá, citou meu nome, não quero me prender a questão, mas assim, citou, porque o desenho foi, a gente desenhou, a coordenação foi diretamente minha, mas assim, citou o governo do presidente Lula, citou até onde a gente chegou, o espelhamento que isso foi feito, ele falou, cara, esse é o projeto que mais avançou no mundo, 10 anos depois, 10 anos, não estamos falando mais, foi ontem, tem coisas legais acontecendo, um empresário, ele é bem sucedido, é sócio de 3 empresas, vive bem na França, algo que é muito importante para a gente demonstrar, olha, esse cara trabalha com software livre na França 25 anos e ele vive desse modelo, mas quando ele quis demonstrar uma ação de envergadura no Estado, ele usou o exemplo brasileiro ainda até hoje, então, eu fico muito orgulhoso de a gente perceber como a gente tem talento no Brasil, pessoas proativas, com capacidade de fazer coisas muito diferentes e estar num projeto como esse, liderado pela Lívia, pela Fabs e uma geração que é mais nova e que está sempre buscando alternativas de fazer com que o tema sobreviva, então, parabéns, eu já prometo, dada essa introdução longa, que eu deixo fazer uma rodada de ida e de volta com vocês e fico mais em silêncio aqui um pouco, porque esse tema é sempre empolgante. Maravilha. Ô, Sadi, o Dasaka está mandando um abraço para você, está certo? E é contigo, cara. Bem-vindo mais uma vez. Sentimos a sua falta nas últimas semanas aí. Pois é, Blau, vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Ó, estamos ouvindo e eu vou aproveitar e mandar um beijo para o Blau, porque como a imagem dele não está aparecendo aqui, eu acabei esquecendo, né? Sim. e eu vou no embalo mandar um beijo para todos, na verdade, porque é um prazer mais uma vez estar aqui e reencontrar também a Fábis, a Lívia. Queria agradecer a Lívia, inclusive, a Lívia me chamou, me fez uma provocação, acho que lá em abril, quando teve o FriSol, eu fiz uma participação no FriSol na Bahia e aí depois ela se sentiu provocada com uma fala minha e a gente começou a entabular uma conversa que ficou em stand-by e agora a gente reata esse canal e reabre esse canal, depois vamos conversar. E queria agradecer muito mais uma vez o convite e dizer, Blau, o seguinte, que eu estava fazendo por um acaso, mas realmente coincidência, dois dias atrás ou três, no máximo, eu estava pensando nessa infinidade de agendas, de lives, de compromissos virtuais, de contatos que a gente vive é um emaranhado, é um mar que nos subsume, e aí eu fiquei me lembrando das nossas lives de seguros, já digo nossas porque eu realmente me senti convocado, eu pensei, sabe uma coisa, eu vou botar na minha agenda toda segunda-feira de noite, eu estou nessa live, daqui para frente, porque pela pauta, pelo tema, por tudo que representa e pelas pessoas pelas quais eu tenho o maior carinho, então pode contar comigo sempre, eu vou estar aqui, salvo algum compromisso de última hora, alguma emergência, eu vou estar aqui acompanhando-os toda segunda-feira, quietinho no meu lugar e quando convidado também para dar opinião. esse tema é um tema muito rico, muito interessante, muito provocativo, muito atual, porque ele está na pauta, está na ordem do dia, mas eu queria fazer uma proposta, uma provocação também, que é a seguinte, eu queria sugerir que a gente não tratasse dele tecnicamente, porque nós não vamos conseguir esgotá-lo aqui jamais, e eu acho que o mais importante para nós é poder pensar minimamente uma estratégia a respeito dele, ele é um tema que é extremamente propício para a gente fazer o resgate de um debate fundamental, que é o debate sobre o conhecimento livre, através do software livre, claro, no primeiro momento, mas que também toma corpo e se estende para a maior parte, para não dizer todas as ações humanas, e que cada vez está mais comprometido, é um tema que está cada vez mais de uma forma nada sutil, inclusive, sendo roubado, é algo que está sendo tirado quase como uma energia, esse capitalismo de vigilância que está aí, para servir ao capital e para servir ao mercado volátil, ao mercado financeiro, ele está simplesmente quebrando qualquer regra, atropelando qualquer coisa e doa quem doer, ele não está interessado em nós, ele não está interessado em nós, a não ser como objetos do seu consumo, nós somos objetos do consumo do capital, e aí então nós vamos fazer um contraponto vigorosíssimo contra isso, e eu acho que essa essa provocação de botar uma interrogação sobre, inclusive, num momento, agora, eu acompanhei o trabalho, acompanhei, não tanto quanto eu queria, mas o trabalho recente que a Lívia mencionou, do grupo que começou, que tentou produzir o ano passado alguma coisa, não foi possível, mas eu acho que está em tempo e agora, para o ano que vem, é tão ou mais importante porque é uma eleição para deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidência da república, é mais do que o momento, embora também acho fundamental que a gente trabalhe a consciência dos vereadores, dos prefeitos, dos executivos que vão que vão conduzir municípios, são 5.500 e poucos municípios, nem tão poucos, 560, 70 municípios no país, então é uma enormidade de municípios, se nós tivéssemos um vereador em cada um deles, o mundo seria diferente no Brasil, o software livre teria outra dimensão, por consequência e por decorrência da rede que a gente produziria, no mínimo, para fazer o debate, a discussão e o saudável tensionamento político que isso pode significar e cujo resultado poderia reverter, não tenho dúvidas para a maior parte da população. Então, eu queria fazer essa sugestão e comentar, sim, esse trabalho, essa discussão, ela não é nova, desde que a SL existe, desde que começou, antes da SL ainda, o projeto Software Brasil, esse tema já tinha nascido, nasceu lá no Berço, aqui em Porto Alegre, o Corinto lembrou bem, a gente, com a função do governo Olívio Dutra, eu sou funcionário, servidor de carreira da Procerda, analista de sistemas, fui convocado a ajudar na gestão da empresa e junto com o Lages, junto com o Marcelo Branco, junto com o Mazone, junto com o Mário Teza e um outro conjunto importantíssimo de companheiros, o Ricardo Frit, também, que vocês conhecem, que também está junto, da SL desde então e muitos outros companheiros, não só de lá, não só daqui, mas também do país inteiro, a gente começou a fazer tensionamentos que levaram a resultados muito bem, muito bem acolhidos e muito bem empreendidos, por exemplo, pelo Corinto, que já naquele momento engajava conosco e dava sequência com muita energia para essa disputa, que é extremamente saborosa, na verdade, aqui não precisamos falar disso, a gente está em um grupo muito suspeito aqui, do ponto de vista de interesse e de gosto pelo software livre. Então, iniciativas surgiram, cartas foram feitas, nenhuma delas alcançou a dimensão que poderia, e eu acho que a gente deveria perseguir isso como estratégia, de tentar ter um texto que seja suficiente para não ser contraditado, para não ser polêmico e fazer com que ele chegue de uma maneira transversal ao maior número possível de partidos, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda. Evidentemente que os de esquerda nós teremos muito, não é facilidade de fazer esse debate, esse diálogo, muitos partidos de esquerda já têm alguma discussão a respeito disso. Como o Corinto, eu também faço parte de um partido há muito tempo e tenho um trabalho interno já de longa data no sentido de fomentar o software livre internamente e ainda assim, apesar desse esforço, as respostas são muito pequenas, são muito tímidas e talvez por falta, e eu estou convencido disso, talvez não, com certeza, por falta de uma compreensão ainda lá fora, quer dizer, a sociedade como um todo não está apropriada disso. E eu acho que o maior papel que a gente pode fazer e aproveitar o gancho desse debate sobre as eleições, sobre a urna, é sobre o software livre no poder público, a importância dele para reduzir o custo, para aumentar a escalabilidade, para aumentar a segurança, para viabilizar que a gente não reinvente a roda e que trabalhe coletivamente, que desenvolva um software, uma centena de softwares para um município e 5.500 municípios se beneficiem desse software. E que cada município, tendo um desenvolvedor, possa compor uma grande rede e um grande coletivo para poder sustentar cada um desses projetos. Então, é viável sim, é possível sim, a gente sabe disso, tem que ter vontade política e vontade política só vai acontecer quando a gente tiver agentes políticos trabalhando em prol disso. e eu tenho certeza, já falando com muitos candidatos há muitos anos, eu pude perceber que há interesse, há interesse não só pela questão eleitoral, propriamente dita, que evidentemente eles sempre estão atentos àquilo que produz alguma demanda, mas há interesse quando os mais sérios, os mais interessados, os mais verdadeiros percebem a dimensão de importância disso para o bem público, para a coisa pública, esse interesse é fácil de engajar, é fácil de alimentar e de fortalecer. Então, eu acho que a gente precisa sim trabalhar isso, precisa dar amplitude e a SL sem dúvida tem um papel importante nesse esforço, como instituição já de algum reconhecimento ou com alguma história, junto com outras instituições que são importantes, como já foram mencionadas, sem sombra de dúvida, e aí eu acho que a gente precisa tentar alinhavar algumas coisas que estão bem inclusive postadas lá no grupo que está trabalhando nisso, a FAB tem sido uma liderança extraordinária dentro do time, eu pude já me apropriar do que vem sendo discutido, do que vem sendo proposto, eu acho que é bem esse o caminho e a gente precisa, talvez o que falte nesse momento é colocar para nós um cronograma, porque a velocidade dos fatos agora e da agenda é muito grande, é muito alta, quando a gente perceber é Natal e quando a gente perceber são as eleições, é bem assim, certo? E porque todos nós, como eu disse, estamos subsumidos pelas redes todas que nos enredam e pelo nosso calendário de família, de trabalho e é difícil, eu e o Corinto temos um grupo, a gente consegue a pau e corda se reunir uma vez por mês e olha lá, né Corinto? E é difícil e tem que chamar todo mundo, tem que fazer um belo esforço, mas eu vou parar por aqui para não roubar o espaço de todo mundo, mas é isso a minha contribuição inicial e acho que estou junto, estamos juntos. Sensacional, valeu, senhor. Valeu, senhor. Agora aquele multe, agora aquele multe, porque estou ouvindo o erro. só por último lembrar, eu já encontrei o projeto Dinheiro Público Código Público já tem, olha, uns cinco ou seis anos atrás pelo menos que eu me recordo, eu achei sensacional e a minha ideia inclusive era pilhar a SL aquele movimento, a proposta era essa, de a gente trazer para cá com força, com vigor e talvez agora a gente possa retomar isso, eu acho que seria muito importante sim, com certeza, é uma iniciativa muito legal e de certa maneira cabe dentro daquela nossa ideia antiga de não ficar inventando a roda, vamos fomentar isso, é uma iniciativa da Free Software Foundation, então tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui no Brasil. Show de bola. Fábio, você quer falar um pouquinho mais sobre a carta em si, o compromisso, o projeto, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, pode ser? Pode ser sim, essa carta de compromisso, ela como carta de compromisso mesmo, ela, que eu lembre assim, que a gente fez através do movimento do software livre, uma carta sendo apresentada a candidatos para que eles assinassem, acho que é um pouco recente, mas realmente esse compromisso de colocar software livre dentro de governos, ele vem de mais tempo, não com uma carta, mas vem sim por iniciativas de vários setores, de várias pessoas, de vários, enfim, conjuntos da sociedade que conseguiram se mobilizar para que a gente conseguisse ter, por exemplo, o portal do software público, que já é bem mais antigo, já tem bastante tempo, não sei dizer quantos anos, o Corinto que sabe quantos anos que ele existe, mais certinho, mas mais de 10 anos com certeza, ele estava falando de 10 anos, mas acho que é mais que isso, hein, Corinto? Bem mais que isso. é, e a, 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 a redação da carta, né, que foi, acho que o objetivo que a Lívia trouxe, né, para essa live, né, da gente pensar numa redação para a carta, de uma maneira como a gente pudesse escrever a carta para ela ser apresentada para o candidato. A carta, na verdade, ela é uma desculpa, né, para a gente conseguir chegar no candidato e dizer, olha aqui, né, tem esse negócio aqui chamado software livre e tal, tem uma comunidade por trás que trabalha com isso, será que, né, a sua pessoa poderia nos escutar e entender do que que se trata para tentar fazer com que, com que nos escutem e entendam a importância disso, né? E aí a gente tem que pensar, assim, por que que um candidato nos escutaria, né? qual seria o mote para conseguir fazer com que a gente, né, tivesse um tempo com essas pessoas, né, para que elas escutassem e não só assinassem a carta de compromisso, mas, inclusive, pudessem colocar isso em seus programas de governo, né, como uma meta, orientar para colocar no programa de governo. E, assim, eu confesso que a estrutura como está a carta agora, eu não sei se é a ideal, a maneira como ela está escrita, mas eu acho que mais até do que o conteúdo que está na carta, que eu acho que está bom, né, mas mais ainda que o conteúdo da carta, eu acho que a gente precisa pensar em estratégias de como apresentar essa carta, né, estratégias de como chegar nessas pessoas para que elas se interessem por ouvir aquele conteúdo, para que elas compreendam por que que é importante assinar aquela carta, e isso que o Sérgio falou da sociedade compreender é fundamental, porque é a sociedade que vai exigir que esses políticos assinem a carta, né, é ela que vai questionar, tá, mas e a carta do software livre, será que aquele político lá exigiu, né, será que ele foi, colocou a assinatura dele lá para, né, ter no seu plano de governo isso contemplado, etc. Então, uma das coisas que recentemente a gente estava debatendo sobre essa abordagem foi a questão de coisas que são mais próximas das pessoas, que elas conseguem entender com mais facilidade, que é, por exemplo, a questão do dilema das redes, ela colocou muito em voga para muita gente que nunca tinha se preocupado com isso, a questão da privacidade de dados, né, de como os dados são manipulados, etc., para fazer com que nós façamos, né, nos convencer a seguir por determinado caminho. Buscando, mais ou menos, essa narrativa que nos aproxima dessas questões, né, a gente pode pensar que o dilema das redes, ele também mostra que nós não temos acesso a muitas das coisas que estão dentro da nossa casa. Então, aquelas metáforas, eu acho que as metáforas são fundamentais, né, para a gente conseguir fazer essa aproximação, de mostrar que se você tem uma TV, você tem uma geladeira, você tem um micro-ondas, e que você pode chamar qualquer técnico para vir mexer, lógico que da assistência técnica especializada é melhor, mas se você quiser qualquer outra pessoa, mesmo que não seja da assistência técnica autorizada, especializada, etc., você também tem essa liberdade para mexer naquilo ali. agora dentro do teu computador, nem sempre isso é possível, principalmente dentro do software, isso não é possível. Então, quando você começa a colocar isso mais para a realidade das pessoas, elas começam a entender melhor. E quando você fala isso, principalmente em relação ao software público, né, em relação ao código, ser público, e você utilizar um dinheiro público para desenvolver um código público, isso aproxima mais ainda, porque daí as pessoas também não têm aquela resistência de pensar, se eu quero, aqui a minha máquina, rod, software proprietário, o problema é meu. Tudo bem, agora vamos pensar, então, em relação àquilo que é gasto com dinheiro público, nós estamos investindo em um software, um software que depois vai ficar, vamos ficar refém de uma empresa, aqui em Curitiba, nós tivemos um problema muito grave com isso, porque a empresa que não ganhou a licitação não queria passar o código, né, mas como assim não queria passar o código? Ah, não, é nosso código, nossa propriedade intelectual, tá, mas nós pagamos por esse código, nós não vamos ter acesso a esse código, né, aí, enfim, tem todas essas questões que nos ajudam, né, a chegar nas pessoas, então, a redação dessa carta, eu acho que ela pode contemplar, talvez, essas metáforas ou não, eu não sei, eu não sei o nível de formalidade que nós deveríamos colocar na carta, se ela pode colocar ou não colocar, isso são dúvidas, então, como essa live é para isso, eu aproveito e coloco aí, já que, né, o tópico principal dessa live era a questão da carta, fica aí a minha dúvida e eu abro aí para a gente discutir sobre a linguagem, a narrativa a ser utilizada nessa carta, que eu acho que é muito importante e vai fazer toda a diferença na hora, né, da gente apresentar, se a gente não coloca isso na carta, coloca isso só nessa fala, enfim, joguei aí para a gente conversar. Eu tenho duas perguntas aqui para vocês, a primeira é uma provocação do Angélico BR pelo nosso chat na Rede Matrix, que é a seguinte, a sociedade sabe o que é o software livre e esse é um ponto que eu considero bastante importante. Vamos começar por aí, depois eu faço a outra provocação. Isso foi até tema, tem sido tema das últimas lives, né? Sim, isso e a aclimatação de ideias que vêm de fora, né, que é uma outra provocação, né? o modelo, a ideia já surgiu pela Free Software Foundation da Europa, né? Eu até gostaria que falasse um pouco mais sobre ela e a gente tem falado muito em trazer essas ideias todas e adaptar. Acho que foi o Corinto que falou agora há pouco, né, de faltava o mascote, não foi? Foi, Corinto? Você citou o mascote? Foi o assunto das duas últimas lives de segunda. A gente falou bastante disso também, tá? Mas, enfim, desculpa, Lívia, só para complementar essa ideia. Sim, é assim, é o que a gente já tem conversado, né, nas duas últimas lives, que antes da gente defender o argumento, né, de por que usar software livre, a gente tem que chegar, né, até as pessoas e elas saberem o que é software livre. nas últimas lives a gente estava discutindo sobre qual seria a relevância, né, do tópico software livre diante da situação que a gente está passando agora, né, num contexto pandêmico, uma questão social muito grande, né, e aí as pessoas, né, e aí a gente vem argumentar de que é a pessoa que está usando ali o WhatsApp para fazer a venda dela, está usando o Instagram para vender o artesanato dela, porque ela ficou desempregada, e como que a gente chega argumentando de que ela não deveria estar, né, deveria sair daquele meio e migrar para outro sendo que aquele meio ali já é o meio mais usado por todo mundo e a necessidade inicial dela é, né, matar a fome dela, né, conseguir sair dessa, dessa crise. Exato. É, é o que a gente tem discutido nas últimas lives. E tem uma outra provocação, Lívia, que é aproveitar que você falou isso, né, o pessoal não entende a importância e é natural que não entenda, mas eu estava ouvindo aqui, o título da live foi a proposta da carta, inclusive, do movimento, né, que é dinheiro público, código público, e eu fico imaginando, as pessoas não sabem o que é código, as pessoas talvez saibam o que é software, mas o que elas sabem com certeza é o que é um app, que elas não falam nem app, é app, né, que elas acostumam a ler isso ali nos grupos do zap e tudo mais, então, como vender essa ideia, porque eu não imagino um político, enfim, movendo algum tipo de energia para defender essa causa sem que haja uma sociedade por trás cobrando isso. Então, uma sociedade que só conhece aplicativo de celular, é o máximo que eles têm de conhecimento de software hoje em dia, a grande maioria das pessoas, e como chegar com uma ideia de dinheiro público, código público, que código é esse? É o código do cofre? O código é a senha? Que código é esse? Código Morse? Entendeu? Não há isso na cultura popular ainda, eu imagino, talvez eu esteja meio alheio da realidade, mas é a sensibilidade que eu tenho vendo as pessoas com quem eu convivo aqui, vamos lá, então essa é a outra provocação. Podem brigar aí, não precisa de convite para falar não, gente. Eu sempre insisto que o aspecto da educação é o fundamental, realmente, as pessoas não fazem ideia, esse exemplo que a Fábio deu da geladeira, é bem acessível, mas as pessoas não fazem ideia porque a geladeira ou o eletrodoméstico de forma geral está ali num canto isolado e ele só faz alguma coisa se eu for até ele, ligá-lo, colocá-lo para funcionar e ele faz aquilo, bem ou mal, aquilo para o qual eu comprei aquele dispositivo. Mas o dispositivo computacional é muito diferente disso, eu acho que é isso que as pessoas precisam conseguir compreender. E aí, é claro, a gente tem que lutar contra muita coisa, especialmente contra a ideia equivocada de que, se eu não tenho nada a esconder, então não há nenhum problema em que as minhas informações sejam distribuídas por aí. Então, o que eu acho que é importante é passar o aspecto ativo do dispositivo computacional diferente do aspecto passivo do eletrodoméstico. que eu acho que esse conceito é que talvez faça as pessoas conseguirem compreender a importância delas terem controle sobre o que está acontecendo ali. A palavra-chave para mim é controle, autonomia, soberania, no caso de Estado, desculpem, soberania, autonomia, controle, estar na mão, e essas são palavras-chave para mim que, de alguma forma, precisam chegar às pessoas. A provocação que foi feita e mais a fala da Lívia e o comentário da Fabs também me sugere, reforça para mim a ideia de que nós podemos ter vários formatos, vários textos, eu digo várias apresentações, mas tem um deles que precisa ser central, ele terá que ter uma narrativa que seja voltada para a população, para a maior parte da população. Isso é extremamente difícil por várias razões que nós sabemos, tanto pelo lado, pelos aspectos da dificuldade de compreensão de alguns conceitos, da extensão deles, do alcance que eles significam, como também pela própria questão da urgência real que as pessoas têm nas suas vidas, que não é saber se a geladeira fala com alguém ou não, ou com alguma coisa ou não, mas isso é grave e é importante sim para a vida de todo mundo, então nós precisamos fazer de alguma maneira com que ela entenda isso. E esse aspecto, inclusive, da geladeira tende a se agravar, a geladeira que ainda, por enquanto, é passiva, ela vai deixar de ser passiva, está deixando de ser passiva a passos largos, a internet das coisas vai fazer com que os ambientes cada vez mais transfiram informação por leitura, inclusive, facial, está andando na rua e estão sabendo a disputar. Então, essas coisas têm até debate, discussão sobre se isso é permitido, deve ser permitido ou não, enfim, vai muito além da simplicidade dos primeiros movimentos, mas eu acho que sim, a gente precisa ter uma narrativa que seja, que chegue nas pessoas e as convença da importância disso e aí nós vamos ter que fazer links com a sua demanda mais básica, mais essencial. As pessoas precisam de recursos, precisam de dinheiro em última instância, mas não é o dinheiro pelo dinheiro, elas precisam de condição de vida. Então, se a gente mostrar para elas de algumas formas que esse recurso todo que é carregado hoje, assim, aos borbotões, aos milhares e milhares de milhões, talvez até bilhões, talvez não, chegando a bilhões muitas vezes, se eles poderiam estar muito melhor empregados e empregando, inclusive, pessoas aqui, gerando oportunidades de trabalho, gerando trabalho e renda, se a gente conseguir mostrar para elas isso, talvez isso seja o mote para elas deslocarem o seu interesse momentâneo na questão da sobrevivência, que é uma demanda sempre premente para todo mundo e passem a ser, digamos, agentes, ainda que momentâneamente, se elas forem agentes ativas, na hora de votar, as coisas se resolvem, porque é só esse momento de votar que é o suficiente para mudar o cenário, mudar o contexto. Efetivamente, o que nós precisamos é de muitas e muitas bancadas com outro perfil, com outra visão de mundo, com outra percepção de realidade. E aí, esses paralelos são importantes, aquilo que a Fábio colocava, se todo o dinheiro que o governo coloca em estradas produz bens públicos, se todo o dinheiro que o governo coloca em educação produz sujeitos com uma consciência pública, com uma visão de cidadania, uma visão soberana, enfim, todo o investimento do Estado em qualquer coisa, na saúde, por exemplo, também, se o SUS pode ser universal para todos, por que o dinheiro que o governo e os governos em todas as esferas federal, estadual, municipal e executivo, legislativo e judiciário, por que esse dinheiro precisa ir para a iniciativa privada pura e simplesmente sem nenhum debate, sem nenhuma discussão quando nós vivemos no mundo, onde a iniciativa privada utiliza a inteligência coletiva através do software livre do open source para cada vez mais ganhar dinheiro. Então, não tem nexo isso, é uma jogada perversa. A maneira de chegar lá e de dizer isso, eu não sei, possivelmente terá que ser de muitas formas. Nós teremos que ter muitas versões, nós vamos ter que ter uma versão para o campo, uma versão para a cidade, uma versão para o cidadão que mora na rua, nós vamos ter que ter uma versão para o cidadão que está no litoral, uma versão para o cidadão que é classe média, alta, sim, porque nós precisamos de todos eles, da cidadã, enfim, nós precisamos de todas essas pessoas. Então, não acredito que um único texto vá resolver. claro que a gente também pode convocar as pessoas a fazer aquilo que a gente sempre fez no mundo livre, fazer a tradução. Então, por que não criar um projeto que tenha uma tradução popular, social, ampliada, aberta? Bom, pode acontecer algum erro nessa tradução? Pode, mas então fazemos o seguinte, criamos uma instância que vai fazer uma avaliação, uma verificação, só para, não é para podar ninguém, mas é só para dizer assim, não, olha só, se você usar esse termo aqui, você pode gerar algum ruído, alguma confusão, experimenta esse, mas apenas para a gente poder acordar de maneira cada vez maior, com cada vez mais gente, a respeito daquilo que nós estamos falando e tentarmos ter uma fala um pouco mais coletiva, mais ampliada, até porque ela será absolutamente imprescindível para qualquer outra realidade que a gente queira construir e precisa construir urgentemente nesse país. Quando a Lívia trouxe essa ideia de fazer essa live de hoje aqui, uma das coisas que chamou bastante a minha atenção foi a possibilidade de conceituar para o público, o que é público, o que seria esse desenvolvimento, porque você citou, você usou uma expressão que eu acho que a gente precisa ajustar um pouco melhor, que é a questão da iniciativa privada, porque eu não vejo a iniciativa privada como um problema, o problema são grandes corporações da iniciativa privada que dominam o acesso. Deixa eu tirar aqui, está só você aqui agora, o Sérgio, só um pouquinho. Isso. Não, não é você não, é eu que estou aqui, deixei tela cheia você, botei um mosaico aí para o pessoal todo se ver, né? Mas, enfim, eu imagino que, por exemplo, uma cooperativa, uma pessoa jurídica, ela, de certa forma, vai atender, ela vai disponibilizar o trabalho de várias pequenas empresas, de vários indivíduos, inclusive, que participem na cooperativa e toda essa malha, toda essa rede pode ser usada para fomentar a demanda, para fomentar, não, para atender a demanda do software público. Entendeu? Isso foi uma coisa que me ocorreu na época, no momento em que a Livre trouxe essa ideia da carta, porque é importante que a gente entenda que o que você falou, Ossadi, a oportunidade de você dar outra solução para questões de emprego e renda, além de abrir buraco e tampar buraco, que foi uma estratégia utilizada, de fato, há algumas décadas, para, enfim, tentar solucionar o problema da falta da renda, isso sendo feito com tecnologia, com inteligência, com software, é uma grande saída. Agora, imagina, uma cooperativa dedicada ou uma rede de cooperativas dedicadas a atender as necessidades em todas as esferas, municipal, enfim, do executivo, do judiciário, como você citou, então eu imagino isso como um grande projeto, uma coisa que precisa inclusive de outra bola levantada pela ECL através do Sadi, que eu vi, pelo menos, que é a necessidade de estabelecer uma entidade de referência, algo que sirva de fonte de consulta para que tudo isso se desenvolva, tanto para ações educativas, quanto para ações junto aos candidatos, aos poderes que não são eleitos, que é o caso do judiciário, por exemplo, das agências, e ter tudo isso como material de referência, ter um centro de referência para isso tudo. E até o Sadi, eu lembro que tinha proposto a ECL funcionar como esse guarda-chuva, abrigando todas as outras iniciativas, todos os outros projetos e movimentos e ações do software livre. Foi essa ideia que motivou a livre, eu acho, não foi ele? O centro de referência em software livre, que, na verdade, seria uma ação coletiva de todos, mas só a ECL seria o agente executivo, esse é o intuito. Posso comentar um pouquinho sobre essa questão? do público? Claro, deve. Não, é que nessa seara, em relação ao público, a gente percebe que existe também, inclusive surgiu em algumas discussões lá na nossa comunidade, que até dentro do próprio governo existem iniciativas que deveriam ser código público, mas não são código público, porque tem medo que iniciativas privadas se apropriem do código e, enfim, consigam lucrar com o código, etc., como se isso fosse uma coisa ruim, como se você lucrar com o código que foi o governo que patrocinou fosse algo errado. E é uma mentalidade que eu não sei de onde que vem exatamente, ou assim, por que que tem esse tipo de preocupação, porque, na verdade, se você está fomentando uma iniciativa de fora do governo a conseguir ter lucro, pagar pessoas, empregar pessoas, gerar renda, enfim, conseguem ter a movimentação econômica ali a partir de uma coisa que foi fomentada pelo governo, isso não deveria ser positivo? Eu não sei, são... É o próprio conceito do software livre, que o software livre você pode fazer o que você quiser. Isso aí é o modelo americano, isso aí é o modelo americano, você pega o complexo militar industrial, Lockheed Martin, aquelas empresas bilionárias lá que consomem um trilhão de orçamento trilhões de orçamento anual americano, está lá. Amazon, com contratos bilionários com o Ministério da Defesa também, olha a empresa privada aí do caramba, contratos bilionários com o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, com infraestrutura dedicada a monstra lá, é o modelo americano esse aí, subvídeo estatal na veia das negras corporações, sede injetando grana rodo. Ô, Fábio, eu acho que esse conceito ele veio de quem lucra com ele, não é? Porque, de fato, não faz qualquer sentido, porque os órgãos públicos, sejam eles de qualquer das esferas, terão gastos com a necessidade de usar softwares, né? Seja porque vão usar os seus funcionários para desenvolvê-lo, seja porque vão pagar por uma licença de uso, seja porque vão pagar por uma empresa desenvolver o software, né? Então, então, me parece muito claro que os órgãos públicos só têm a perder, né? Porque, se o dinheiro é gasto, ele me parece muito claro, e a Constituição brasileira, inclusive, fala em algum momento lá disso, se o gasto é público, ele deve se tornar patrimônio público, né? E a licença de software não promove isso, né? E é preciso ficar claro também que o fato do software ser público não significa necessariamente que ele tem que ter o seu desenvolvimento feito por funcionário público apenas. Ele pode ser feito por funcionário público, mas não há nenhum problema de uma empresa de iniciativa privada desenvolver um software para um órgão público e esse software ser livre. Quer dizer, essas coisas não são um contraponto, né? Não é porque ele está sendo feito pela iniciativa privada que ele não pode ser livre, né? Ele pode ser livre. E o gasto público foi feito. Se esse gasto público beneficia exclusivamente ao poder público, já é bom. Agora, se o gasto público, além disso, ele pode vir a beneficiar outras empresas, outras pessoas, outros municípios, eu acho isso extremamente bom e não o contrário, né? Então, não tem nenhum sentido lógico isso, não é nada racional, a não ser os mitos que surgem daqueles que lucram com isso, né? Então, vão ter aqueles que dizem, não, mas é inseguro, porque se dá para ver o código, então é menos seguro, né? Que é uma bobagem. Aí vão vir aquela história, ah, mas se é gratuito, então não é bom, como outras tantas coisas que a gente aprendeu no mundo do capitalismo a imaginar que as coisas que têm valor são as coisas caras, não é? Então, eu acho que isso, de certa maneira, se introjetou na cultura, né? E imaginar que, ah, então se é livre, ah, se é gratuito, então não é bom, o bom é aquele outro, né? E assim a gente vai vendo as coisas acontecerem, Então, eu acho que precisa mudar mesmo essa cultura, esclarecer isso, que isso não é um contraponto, mudar essa cultura, não é nada fácil, a gente está lutando para dizer que vacina funciona, dizer que a terra não é plana, a gente está numa esfera, ou numa esfera, ou num plano agora, superprisca, não sei, de mundo, que a gente está tendo que voltar à Idade Média para discutir coisas que já estão definidas, já estão sabidas, né? Desde a Idade Média, né? Então, de fato, está complicado navegar nesse... É isso que você falou, Cretil, e as grifes, né? Achar que só o que é produzido por uma empresa multibilionária, com marca conhecida, é que tem valor. Que o Zé das Couve, da esquina, que tem, que é um tremendo de um programador e tem uma equipezinha ali trabalhando para ele, nunca vai poder fazer algo que seja tão satisfatório quanto o produto da Microsoft. E a questão, de tornar-se um bem público é fundamental. E isso também, eu acho que precisa ser trabalhado em relação aos indivíduos, né? Eles entenderem que quando eles pagam por uma licença de um software não livre ou um software proprietário, eles não têm aquele software, eles só estão pagando pelo direito de usar, eles também não estão adquirindo um patrimônio. E aí, daí você transcende para a esfera pública e você tem uma analogia muito boa a ser explorada. Eu até, eu seria mais radical, eu acho que o raciocínio é completamente correto e, em última análise, o serviço público, de modo geral, ele só poderia produzir o dinheiro livre. Por quê? Porque é a única forma de devolver o recurso público para o público. Porque se ele tiver o benefício daquilo que o código faz, da gestão, do processo, da secretaria, do órgão, o que for, ele está contemplado, ele não foi prejudicado em absolutamente nada. e a única forma 100% justa de devolver esse dinheiro para o povo é fazê-lo livre. Inclusive, ele pode, inclusive, contratar uma empresa. Digamos que não haja uma comunidade para uma determinada solução que foi demandada por um determinado órgão. Não tem problema, uma empresa pode chegar e dizer assim, eu desenvolvo. ok, tu vai desenvolver, o código é meu e ele é aberto, porque eu quero assim, eu estou pagando com dinheiro público e ele vai ser aberto. Tu quer? Quero, claro. Eu quero fazer negócio, eu quero vender serviço. Entende? E, inclusive, esse é o espírito que a gente defendeu a vida inteira, defende a vida inteira. É, e sem falar da manutenção, né? E sem falar da manutenção, né, Sadi? Não tem a manutenção, né, Sadi? Sadi, porque me parece tão óbvio isso, né? Mas eu me lembro de um processo que a Microsoft fez contra o governo, não sei se de Porto Alegre ou do estado do Rio Grande do Sul, não me lembro ao certo, falando em livre concorrência, quando estabeleceu. E olha que a lei dizia apenas sobre a preferência, né? Porque, para mim, é muito óbvio, quer dizer, é uma coisa tão cristalina, não faz nenhum sentido um órgão público gastar dinheiro num software que não seja livre. E, na meu ver, tinha de existir uma lei que definisse a obrigatoriedade, não é uma questão de concorrência. Concordo. O software pode ser qualquer um. A concorrência se estabelece da forma em que o poder público tem uma demanda e ele faz uma licitação para o desenvolvimento de um software que dê conta daquela demanda. Pronto. Mas as condições têm que estar estabelecidas. como, por exemplo, se eu quiser construir uma casa, eu posso construir contratando um engenheiro para fazer o projeto, eu posso construir contratando uma empresa que tenha vários engenheiros, mas todos eles, para poder que o imóvel seja construído, precisam apresentar e regularizar nos órgãos competentes o projeto. E o que é o projeto se não o código? O projeto é o código. Então isso é de uma obviedade absoluta. E o principal, tem que fazer a casa do jeito que você quer. Se você quiser uma casa com um andar, um piso apenas, se você quer a casa com um telhado e meia água, sabe? Você que determina. E se o objeto da licitação é software livre, a concorrência se estabelece com essa base. Eu sempre usei esse exemplo e tenho gravado isso em palestra que eu proferi. Imagine que um órgão público vá justamente fazer isso. Ele precisa construir um prédio. Aí ele vai fazer uma licitação para encontrar empresas que venham a construir aquele prédio. Imagine que o que passaria na cabeça das pessoas de achar que uma empresa pode construir o prédio sem dizer por onde estão os canos d'água, sem dizer como é que é o projeto elétrico. Não faz nenhum sentido. E é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, quando alguém usa um software não livre, é como se ele tivesse uma casa em que ele sequer pode, por exemplo, colocar um estetoscópio na parede para tentar ouvir o barulho da água para descobrir se por ali passa um cano para saber se ele pode ali fazer um furo com um prédio. Então, não tem nenhum sentido. Nenhum órgão de governo que contrata qualquer outro tipo de serviço aceita uma contratação como, por exemplo, para construir um prédio sem ter o projeto. Não existe isso. Por que tem isso no software? É o poder das grandes corporações. E a ignorância e talvez a má fé de muitos dos que passam por esse processo decisório. E, por outro lado, tem a inversão. O pessoal fala de concorrência, mas aí chega lá na licitação, o computador tem que vir com o Microsoft Office. É, é uma concorrência. Por que não diz pacote de escritório? Mas não, tem que ser o Microsoft, né? E aí não é problema de concorrência, né? Cretil, com essa tua fala você mostrou também o poder da metáfora, né? Por isso que eu comentei que eu não sabia se talvez na carta a gente devesse colocar metáforas ou não, entende? Eu não sei se a gente pode usar desse tipo de linguagem porque ela é extremamente acessível. Como você falou, você falou em outras lives, etc. Isso consegue chegar em mais gente, as pessoas entendem melhor porque são coisas palpáveis que elas, né, tem no dia a dia, tipo, minha casa, meu projeto, e por mais que elas não entendam, né, de engenharia, de qualquer... Elas sabem o que é uma planta de uma casa, mais do que um código de computador, é mais acessível a elas, elas entenderem o que significa plantem o projeto de uma casa. Por isso que eu comentei das metáforas, né, e aí eu fico na dúvida, será que a gente coloca a metáfora na carta ou a gente coloca a metáfora só na abordagem para assinar a carta? Eu acho que esse é o poder das analogias, né, daquilo que tem funcionamento equivalente, né, eu acho fundamental isso que a gente... Porque, veja, na hora que a gente fala com o público técnico, é muito fácil o público técnico de entender o que é código binário, o que é código fonte, compilação e qualquer outra coisa desse tipo. Para o público em geral, e aí entenda-se por público em geral, o servidor público, o administrador público, o deputado, o vereador, o prefeito, enfim, o senador, o deputado federal, o estadual, é muito óbvio isso, eles não têm essa percepção, não conseguem entender isso. A coisa... Porque, veja, já dizia, eu não me lembro quem foi quem disse isso, mas essa frase sempre me lembra que, dada a tecnologia suficiente, a mágica e a tecnologia são muito próximas. Então, o computador em si, para as pessoas em geral, ele é um objeto mágico, eles não têm a menor noção do que acontece ali dentro, para que tudo, essa coisa fantástica que a gente faz no computador, seja possível. Eu acho que é um caminho, sim, para atingir, não só atingir o político, mas mobilizar as pessoas, é essa compreensão. É que eu acho também que tem uma coisa que é curiosa, eu sou professor e sou um professor que, de certa maneira, tenta reproduzir o que eu aprendi no primário, na escola montessoriana, a beleza do entendimento, e de que as coisas são todas muito fáceis, elas só precisam de alguma dedicação e tudo mais, mas há muita gente que aproveita desse glamour, aproveita dessa obscurecência do conhecimento para obter poder, não só no software, mas em todas as outras áreas. E eu acho que a gente tem que ir na contramão disso, tem que tornar a coisa simples, acessível para todos e todas. É isso mesmo. O Guilherme está levantando uma pergunta aqui, eu não sei se é para a Lívia ou para a FABs, até para o Corinto, talvez seja uma boa pergunta. Quando se fala nesse movimento dessa carta de compromisso e até do software público, será que envolve também o direito de saber como o Estado processa os dados? Ou seja, em uma outra esfera, a gente não está falando de código, de software, mais dos dados processados em si. Essa transparência entra nesse movimento ou é um outro movimento ou talvez até um movimento intermediário pelo que eu fiquei sabendo, que em princípio levaria a carta à apreciação dos políticos. Como é que fica? Eu vou reproduzir aqui a pergunta do Guilherme novamente. Para onde a gente vai quando as coisas do Estado ficam opacas? Não temos numa democracia o direito de saber como o Estado processa os nossos dados? E isso me lembrou se isso entra no contexto do movimento da carta de compromisso. Olha, eu acho que pode até entrar, mas a gente tem que tomar cuidado que são coisas diferentes, porque em relação aos dados, esses dias a gente estava até acompanhando uma discussão bem importante em relação à transparência dos dados que a gente quer muitos dados transparentes e pessoas em situação de vulnerabilidade, indígenas, etc., que têm várias coisas expostas na rede em relação à debarcação de terra, etc., acabam proporcionando um cruzamento de dados que pode colocar essas populações ainda em mais situação de vulnerabilidade do que elas já estão, por esses dados estarem disponíveis para serem feitos cruzamentos e aí essas populações serem atacadas. Isso estava na rede sendo discutido ultimamente em relação a transparência de dados, etc., muito bom, só que a gente tem que tomar cuidado com dados sensíveis que são disponibilizados também. Eu acho que a questão, Olive, é mais como esses dados são processados, o que é feito com eles, do que a transparência em si. Eu, por exemplo, não quero a minha vida transparente para o Brasil inteiro. Eu quero saber o que esses meus dados que inevitavelmente são coletados, como eles estão sendo tratados, como eles estão sendo principalmente protegidos, porque isso que você falou é fundamental. É, então, existe um movimento de dados abertos que fala sobre a transparência do governo. E aí existe dentro daquilo que é o nosso movimento do software livre, que é justamente essa parte que foi comentada pelo Guilherme, que é o processamento desses dados dentro do software, a maneira como eles são processados, e que tem que ter uma responsabilidade social em cima disso. A gente tem que pensar como que esses dados estão sendo processados, o que está sendo feito com eles, né? E existe, inclusive, da própria Coalizão Direitos da Rede, uma preocupação em relação aos dados, dizendo que os seus dados são você. Salve seus dados, cuide com isso, né? Porque eles falam muito sobre a sua vida também. Então, enfim, acho que daí eu vou passar a palavra aí que tem mais gente que conhece bastante do assunto. Só um detalhe, o Guilherme que a gente está falando aqui é o Guilherme Jardim, tá? Para diferenciar do Guilherme que está no grupo, né? Mas vamos lá. Sobre essa questão dos dados, tem um aspecto também extremamente crítico, que é o fato de que esses dados, eles não interessam, eles não servem ao capitalismo de vigilância enquanto dado pessoalizado. O que interessa é o tratamento que é feito com essa informação. Exato. O que interessa é inverter a lógica. Eles não estão mais preocupados em atrair o Sadi. Eles estão interessados em fazer como é que eu vou dizer? Perfil Sadi. Eles querem inserir no conjunto de informações que o Sadi recebe um conjunto de coisas que engancha no desejo do Sadi para fazer com que o Sadi seja dominado por essa trama, por essa rede. isso é uma forma de dominação de altíssima sofisticação que está sendo realizada hoje cotidianamente com cada um de nós. E de nós todos, em qualquer esfera. Quando você faz uma consulta por algum objeto e cinco minutos depois nem isso você recebe no seu celular um push que te mostra uma oferta daquele objeto, é disso que se trata. então eu quero dizer que essa discussão é muito mais delicada e séria do que parece. Até porque dados abertos que é preconizado como uma necessidade pela questão da transparência acaba também jogando água no moinho dessa informação desse mundo do controle do dado da informação porque quanto mais informação esses algoritmos tiverem mais potentes eles ficam. eles podem não saber por exemplo a respeito do indivíduo mas eles sabem a respeito da geopolítica eles sabem a respeito de uma nação eles sabem a respeito de um estado entende? então quando tu pega dados que estão sobre a saúde do brasileiro tudo bem elas têm que estar abertas sim elas têm que estar abertas naquilo que não é o individual aquilo que não identifica como diz a LGBT não pode identificar o sujeito porém é uma massa de dados fabulosa para tu entender como é que funciona como é que está a saúde do brasileiro e aí para aquele universo de empresas que trabalha com saúde com a saúde dos outros na verdade quase sempre com a doença porque vem para oferecer justamente a ortopedia o sujeito já está mal a lógica devia ser outra devia ser vamos tratar da alimentação vamos tratar da educação básica vamos tratar vamos nos movimentar vamos andar de bicicleta vamos fazer vamos ter uma outra vida não a gente a gente nós vivemos como 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 gansos eles querem foar a grade nós poa graça e bater de fígado ou seja não interessa se nós vamos se nós vamos sucumbir a isso não importa o que importa é que eles tirem o máximo de cada um então acho que isso isso é uma discussão que é extremamente mais séria e mais grave e eu queria só dizer uma coisa que me ocorreu aqui me ocorreu um insight extremamente importante porque eu venho discutindo isso como vocês há muito tempo mas a gente e a gente bate em algumas peças de frequência mas eu mas eu agora me dei conta de uma questão que é absolutamente central até 30 anos atrás né a gente não precisava a gente não poderia não poderia exigir isso de governo nenhum no mundo mas a partir do advento do software livre dessa ideia generosa do talmo da criação do software foundation e do movimento que chegou aqui 10 anos depois que já tem mais de 20 aqui é mais de 30 lá e mais de 20 aqui agora 31, 21 a partir disso de 30 anos para cá faz todo o sentido faz todo o sentido nós cobrarmos o que a gente acabou de falar nós fizemos um movimento importantíssimo para construir a lei do software livre mas nós paramos de refletir sobre isso e há um passo seguinte a ser dado aquele movimento que falava da preferencialidade ele está errado ele está errado no sentido de que ele está ficou pela metade nós precisamos exigir sim que todo e qualquer código contratado utilizado por governo em área pública qualquer seja público isso é uma é imperioso é imperativo é um imperativo categórico diria até Kant mas por que que é porque 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 é o que faz sentido antes não fazia sentido porque nós nós não tínhamos o mundo livre nós não tínhamos o conceito mas agora há 30 anos de 30 anos para cá nós temos então não faz mais sentido aceitar outra coisa tá e aí de novo nós não podemos entrar por essa via nós não podemos entrar com essa com essa luta agora pela porta de entrada nós precisamos fazer o movimento de buscar através da capa e através de um movimento nacional um conjunto cada vez mais vasto de representantes legislativos em todas as esferas para construir uma densidade e uma consciência pública que permita que a gente evolua para parlamentos minimamente sensíveis a essa pauta e a partir daí daqui talvez a 10 anos quem sabe a gente consiga começar a fazer uma inflexão vigorosa em cima disso olha não tem cabimento mais como eu falei o dinheiro pode ir para uma empresa privada pode pode perfeitamente não tem problema faz a licitação daí quem é que vai desenvolver ok o código é público e é de todo mundo e quem quiser usar inclusive a própria empresa pode usar porque não tem problema ela usar porque todas as empresas poderão usar não tem nada mais justo nada mais distributivo do que isso então nós precisamos fazer essa disputa sim nós precisamos fazer a versão 2 agora da lei do software livre no Brasil começou em Porto Alegre foi a Curitiba agora caindo em Curitiba foi inclusive recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade do DEM na época que depois virou EFL e ainda apesar disso foi aprovada caiu a DIP pela pela Tribunal Federal entendeu que estava correto o raciocínio então ela tem um valor de verdade nacional então só que ela não 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 vingou em mais lugar nenhum porque nós não temos exatamente isso que a gente está tentando aqui que é um conjunto mínimo insuficiente de soldados legislativos com consciência clareza política da importância disso estratégica disso para a sociedade para o Brasil para todo mundo e para o mundo inclusive eu me lembro muito de eu não sei se o Corinto teve que sair ou não mas eu me lembro muito de várias das apresentações em que ele falou sobre maravilha então ele pode falar melhor do que isso que é o poder que o poder público tem de interferir de influenciar o mercado porque o poder público é um grande player como a turma fala é um grande envolvido tem muito dinheiro público envolvido nisso e o poder público tem a capacidade de definir como faz isso em tantas outras áreas qual é qual é o modo que ele deseja o que ele deseja o que ele deseja é um grande por favor para a gente isso obrigado eu só ia comentar que o poder público em média é o terceiro maior consumidor de infraestrutura e de software em qualquer país além disso nós não podemos esquecer das universidades que com o dinheiro público também produzem tecnologia além de outras formas de conhecimento tudo para mim está nesse mesmo contexto eu só queria voltar um pouco para o projeto primeiro perguntando talvez aí no caso seja o próprio Corinto algo que o N. Eber perguntou lá no Odyssey e para a Lívia a Lívia eu sei que tem uma resposta para isso mas eu quero puxar para o lado do portal do software público que é o seguinte o N. Eber está perguntando se tem alguma cooperativa de software recomendada isso aí com certeza é a área da Lívia mas já pensando em software público o portal do software público não tem um pouco essa finalidade de fazer a ligação entre o desenvolvedor e a demanda eu tenho a impressão de ter ouvido algo nessa linha como é que funciona isso Corinto eu estou seguindo minha promessa aqui de fazer as rodadas mais amplas dada aquela introdução gigantesca primeiro assim eu não queria fugir também da questão do tema a Lívia e a Fábio se colocaram algumas questões e mais adiante é mais para o final não sei qual o tempo do nosso papo mas eu já anotei algumas questões aqui para contribuir com o processo de construção da carta e teve uma pergunta anterior do Guilherme que ele falou sobre dados abertos ele falou sobre privacidade os focos são diferentes eu acho que a Fábio já encaminhou um pouco a resposta e se a gente quiser ampliar o escopo de atuação a gente também vai ter que ampliar o escopo da assinatura dessa carta desses documentos que nós vamos trabalhar para de repente termos um escopo de tecnologia livros tecnologias abertas algo que seja muito maior porque certamente outras questões ou relacionado a questão dos dados a proteção são temas que eles vão ampliando demais e a gente tem que ter esse cuidado de qual foco na minha percepção acho que a atuação em cima de código público ela já responde por uma série de questões para vocês terem uma percepção a percepção disso a própria legislação trata diferente dada é uma coisa a software é outra então a gente tem que ter isso muito claro até para a gente não ferir suscetibilidades em campos de atuação acho que o Guilherme colocou só para ele ter uma percepção da importância da carta que a gente está querendo montar aqui bem aí vindo a pergunta é lógico que quando o conceito do software público foi desenvolvido o bombardeio naquela época ele não foi muito grande mas ele aconteceu porque uma das discussões que se fazia já existe o software livre e vocês trouxeram esse conceito e esse conceito gera muita confusão eu nunca deixei de concordar com isso quero deixar isso muito claro eu acho que gera confusão eu acho que é um tema que até muitos amigos meus e muitas pessoas que já trabalharam comigo volta e meia quando eu fazia alguns comentários eles até se sentiam dado que já tinha passado o tempo do projeto assim incomodados mas você ainda bate nessa tecla você ainda acha que eu até entendo porque já que a gente tem um conceito que é tão solidificado e é tão amplo porque certamente o trabalho que foi feito em cima do software livre ele é ele é sedimentado eu acho que é muito maduro às vezes eu me sinto mal de ter que falar das quatro liberdades eu fico pensando gente eu vou estudar isso lá no início de tudo com César Brod com com César Taurion com o Di Cazelli do professor Dami Kamp de repente você tem que continuar falando sobre isso se dá uma certa angústia conforme o tempo vai passando mas um dos elementos chave do modelo que a gente foi construindo era o papel da demanda por isso que por exemplo o ambiente que foi construído ele trabalha com soluções que estão prontas porque é o elemento chave econômico que está por trás da engrenagem que faz com que isso gire para vocês terem uma ideia enquanto a gente estava conversando aqui eu fui consultando várias coisas até por isso que eu deixei a tela eu escutando e consultando mas eu entrei lá no software público hoje fazia muito tempo que eu não entrava até porque isso seria quase que um uma auto-flagelação que você ficar entrando lá e vendo o projeto sendo destruído você não ter amor próprio mas algumas informações estão lá disponíveis para vocês terem uma ideia o e-cidade que é uma das soluções que tem mais visita e mais download mesmo com tudo não acontecendo olha o poder do conceito público não está acontecendo nada a gente sabe disso acontece muito pouco tem lá o software de governo que eles criaram uma ramificaçãozinha para poder fazer inclusive a app do SUS está lá também até um susto falei que bacana a app do COVID está lá então é sinal que eles estão usando para algumas práticas práticas que nós não concordamos mas está vivo o e-cidade tem mais de 55 mil visitas e mais de 35 mil downloads acumulados então vocês imaginem o potencial porque tem várias pessoas que são de comunidade que a gente está conversando que estão acompanhando e sabem como é dificílimo você já ultrapassar o número do milhar então só essa solução lá com vida própria praticamente o educar que a gente estava comentando aqui não tem a metade do e-cidade por que o e-cidade tem tanta procura porque na ciência se a gente for estudar essa parte que é muito dedicada para o software no olhar utilitarista dele que é até complexo a gente falar disso uma coisa que é uma ferramenta mas ao mesmo tempo ela é ela é moldada por conhecimento ela é abstrata mas o grande elemento impulsionador de software é a demanda você pode desenvolver o melhor software do mundo se ninguém se interessar seu software vai continuar sendo o melhor software do mundo que ninguém usa que ninguém conhece que não serve para nada então essa essa percepção que nós tivemos do modelo de engrenagem é que ocasionou o sucesso do resultado do trabalho a gente não olhou único e exclusivamente o software do ponto de vista da ciência da licença o software do ponto de vista do demandante do ofertante não a gente já trabalha esse conceito de ecossistema a gente há mais de 15 anos tem conceitos que a gente está usando aqui no Brasil que o mundo não usava quero ser muito claro quanto a isso tanto que a gente é procurado até hoje porque as pessoas não conseguiram fechar essa equação ela não é trivial ela não vai ser fechada enquanto a gente continuar reproduzindo os modelos modelo de financiamento modelo de disponibilização do bem ao final do processo modelo de apropriação não vai conseguir fazer de jeito algum não adianta não adianta porque a gente que estudou isso dizia artificialismo não vai gerar um modelo diferente então o que é um artificialismo um artificialismo é você fazer como as empresas fazem assim pô vem pra cá que eu vou criar uma comunidade eu vou fomentar meu ecossistema a gente já vê hoje Microsoft falando disso direto pelo ambiente mas na verdade aquilo é um egossistema aquilo não é um ecossistema é um egossistema a gente ouviu durante muito tempo as produções que gerariam uma centralização na tecnologia um tecnocentrismo hoje é um organocentrismo o que existe hoje são organizações que se apropriaram da tecnologia e elas são centrípetas os modelos que nós pensamos eles não têm o modelo de gravidade dele segue a lógica espacial você pode se libertar da tua lógica mas ao mesmo tempo ele vai ganhando importância e força conforme ele vai sendo atraído pela gravidade para o centro mas essa atração do centro ela não é organocentrista e ela não é egossistêmica ela acontece por N fatores um deles a demanda a demanda é um grande fator de atração é um grande elemento que puxa porque ela pode gerar prestador de serviço ela pode gerar novas versões ela pode gerar interesse da academia ela pode gerar financiamento bem e aí para não me alongar respondendo especificamente a pergunta porque ela é mais conceitual e filosófico respondendo a pergunta do Blau o setor público tem um papel fundamental gente a empresa que eu trabalho fechou um contrato ano passado com com a Microsoft acho que foi ano passado uma empresa pública não é uma empresa pública das maiores eu trabalho na Dataprev imagina uma Petrobras um banco do Brasil o nosso contrato com eles foi de 30 milhões de reais pensem bem uma linha de financiamento para empresas que atuam com software de 30 milhões de reais é que as pessoas com o tempo e aí eu vou finalizar teve um item que eu coloquei aqui para reflexão da questão da carta mas eu vou aproveitar esse momento para a gente ter uma dimensão da importância do assunto que a gente está travando aqui porque numa dada época com o avanço da ciência vocês vejam que interessante nós estamos defendendo coisas que vocês podem ter certeza que em algum momento elas vão florescer vocês não têm dúvida se não vai piorar o próprio capitalismo ele buscou formas de subsistência de renovação para ele poder de alguma forma sobreviver até um tempo atrás não tinha mercado de capitais e a gente percebe como é que existe uma eloquência e uma tentativa dessas empresas do mercado financeiro de tentarem atrair novos investidores de atraírem pessoas para esse que de alguma forma é a pulverização do capital da empresa que até 50 anos atrás por exemplo 70 anos era inimaginável empresas eram familiares grandes conglomerados mas a crítica em cima também desse modelo hierárquico ela foi tomando força sistemas antagônicos foram tomando força reflexões sobre o sistema de produção foi tomando força e o próprio capitalismo arrumou uma forma de dar uma resposta inegavelmente mercado de capitais é uma forma de dar uma pulverização nesse capital a pessoa se sente um pouco mais partícipe o que eles fazem é fazer com que a gente se sinta participante desse modelo o que a gente coloca aqui para vocês terem uma ideia software público e olhando o modelo do software livre o próprio Richard Stalmer fala disso o que a gente faz é efetivamente ativar a concorrência ativar a concorrência não é uma lógica comunista nem socialista nem anarquista ela é uma lógica capitalista só que a gente está muito avançado para o modelo atual fazendo um paralelo quando a gente faz a transição do modelo artesanal para o industrial não foi fácil você acha que os artesãos estavam ali de boas no mercadinho um cara falou assim eu vou juntar essa galera os reis começaram a olhar aquilo e pensar cara como é que eu vou controlar essa parada que era fácil eu controlava ali na própria praça eu dava uma olhada no movimento levantava o dedo e dizia vai me pagar tanto o recolhimento do imposto aqui desse dia é tanto aí você começa a colocar cercadinho colocar as pessoas para trabalharem não foi fácil virar essa chave e sabe o que ajuda a virar a chave da revolução industrial uma outra revolução que vai acontecendo uma acontece na Inglaterra outra na França que é a revolução francesa que alguém tinha que dizer cara o modelo de poder como está estruturado ele não vai sustentar esse novo modelo que a gente está discutindo aqui do avanço da burguesia da briga contra a nobreza nós estamos vivendo uma fase que a gente olha esse modelo e a gente já sabe todo mundo que está aqui já sabe está esgotado está esgotado gente esse modelo eu não estou dizendo que é uma eu não sou daqueles ufanoides loucos o capitalismo está em crise que eu acho eu sempre achei isso uma tremenda idiotice porque eu escuto há 50 anos e o bicho nessa crise não termina então eu não me movo por essa realidade é claro que tem crises é claro que tem momentos mas eu vou ser muito específico o que a gente defende aqui em algum momento ele vai ter que acontecer porque não dá para a Dataprev pegar 30 milhões de reais enviar num contato com uma empresa brasileira que é só uma repassadora de conhecimento e se chegar lá na empresa matriz nos Estados Unidos não dá esse modelo não é sustentável mais as pessoas em algum momento vão falar cara está tudo muito errado só que essa viragem virada de chave não vai ser fácil e aí eu coloco esse primeiro item porque eu falei da revolução industrial da francesa e elas têm uma relação umbilical com o avanço da ciência o avanço da ciência alimenta um conjunto de tecnocracias que vão se desdobrando porque a ciência é aquele elemento máximo mas ele vai sendo alimentado por estamentos menores e o tecnicismo faz parte disso nós fazemos nós somos os técnicos nós somos o resultado desse avanço da ciência mas sabe o que a gente virou com o tempo? nós com o tempo viramos inimigo da política e eu cansei de quando tive a oportunidade inclusive na maioria dos eventos puxar um pouquinho a orelha dos nossos grandes desenvolvedores grandes técnicos e programadores e falar para eles assim cara vai chegar um momento que a gente vai sentir falta dessa discussão da política vocês vão perceber naturalmente eu acho que a pandemia deixou isso muito claro esse momento que a sociedade acabou falando cara por que a gente está agradecendo ao SUS? o SUS é investimento público o SUS montou uma estrutura que nenhum país mesmo com todas as atrapalhadas que nós tivemos que foram inúmeras a gente consegue ser rápido mas a gente é rápido porque nós temos uma estrutura preparada para isso então quando a gente falar da nossa cartinha o SUS é um bom paralelo porque as pessoas passaram a entender qual é a dimensão da saúde pública qual é a importância de ter uma estrutura de saúde pública bem montada no Brasil para onde vai esse recurso público então esse caminho da criminalização que inclusive algumas lideranças de novo começaram a falar sobre isso porque você criminaliza aquele ator que é técnico que é o seu caso aqui a Fabs a Lívia o Blau vocês dedicam um tempo de vocês que é um tempo que extrapola a atuação técnica de vocês vocês são atores políticos vocês são agentes políticos vocês são agentes de transformação e as pessoas começaram a confundir isso com não mas isso é política partidária não eles pegaram essa política com P maiúsculo que nos move porque nós somos da polis que é da onde vem esse termo e fizeram de propósito uma extrema confusão com a sociedade vocês sabem por quê? porque vários modelos que estavam surgindo em cima da estrutura da internet eu participei de um papo com o Sadir ele ouviu falar isso falei isso parece ter sido proposital esse movimento de extrema direita essa forçada de barra para um atraso atávico porque isso é um atraso total vamos parar para pensar as conquistas que nós tivemos na sociedade as coisas que um bando de malucos estão assim tu pensa cara eu estou voltando na década de 70 eu estou voltando na década de 80 só que na década de 70 e 80 não tinha internet então quando chega a internet nessa misturança eles percebem que eles podiam se apropriar disso para criar uma baita confusão na sociedade porque essa sociedade que somos nós esse grupo que está percebendo que a chave pode ser virada veja não estou falando de chave para nenhum outro tipo de sistema não estou falando dentro do próprio capitalismo a mudança do artesanato para estruturas manufatureiras foi dentro do próprio sistema e nós estamos transformando uma parte dessa estrutura dentro do próprio sistema mas eles não querem mas não pode ser do jeito que a gente quer então ela tem que sendo moldada só que a parte artificial as armadilhas não vão funcionar não adianta assim não tem meio livre eu lembro das brincadeiras que a gente fazia 20 anos atrás é como se alguém chegasse um menino e uma menina e falasse assim não eu sou meio virgem ou ligeiramente grávida eu estou ligeiramente grávida gente na boa essa equação não vai fechar porque é um outro modelo é uma outra forma de atuação então finalizando essa parte do elemento da criminalização que eu queria compor na questão da carta eu acho que o desafio da gente que está conduzindo esse processo é tornar esse processo leve tornar esse processo natural e tornar esse processo importante a importância que ele merece porque é muito ruim quando a gente começa a trazer esse tipo de pauta e as pessoas olham para ela de forma lateral em especial sem valorizar as pessoas que estão envolvidas com isso eu acho que o mais importante por isso que eu comecei parabenizando a iniciativa de vocês porque quando vocês se colocam no jogo vocês estão fazendo um pouquinho dessa roda girar novamente e vocês vão ser as pessoas porque a gente que já é engajado assim se você me fala a Corinto nós vamos escrever uma carta para todos que eu vou falar para você beleza Corinto precisa sensibilizar todos beleza galera nós temos que abrir um abaixo assinado aqui no Brasil também como tem lá no public code e trazer a galera para assinar beleza vocês vão contar comigo mas vocês tem um desafio muito maior não é contar com a gente porque a gente independente desse movimento ABC se está maior ou menor nós vamos estar aí no jogo porque a gente já associa esses elementos a gente sabe que não dá para fazer essa discussão de forma dissociada se não é um purismo exagerado ou um anarquismo anacrônico então o papel de vocês que estão de frente a gente está dentro vocês somos nós mas é que nós quando eu puxo um debate desse que eu estou comentando lá a pessoa já já vem eu escrevi gente eu escrevi um texto fazendo uma reflexão sobre economia de bem tangível que é o conceito que está por trás de como nós construímos o modelo de software público deu um trabalho eu li o livro A História da Riqueza do Homem Riqueza Revolucionária do Alvin Toffler A Calda Longa e por aí vai aí escrevi um texto publiquei em vários teve um cara que chegou lá o comentário dele foi só poderia ser de um filiado do partido tal esse é o comentário você imagina assim eu olho para aquilo e penso ei aonde nós estamos o cara não veio conversar sobre economia isso é para vocês verem o processo de emburrecimento que foi preparado na nossa sociedade atualmente a pessoa ela não debate a tua ideia mas ela quer te atacar é pior ainda é uma coisa que é muito mais doentia porque ela pode ficar calada ela pode dizer que não concorda ela pode dizer que aquilo é utópico ela pode dizer que aquilo é anarquista que aquilo é comunista que aquilo é socialista mas não ele ataca a pessoa ele ataca aquilo que ela defende ele usa de elementos que vão ser lidos por outros para dizer você não pode falar sobre isso porque você é desse grupo então o papel que vocês estão cumprindo é um papel muito importante para esse segmentozinho nosso sabe para um bando de pessoas que chega ali e fala mas isso é política fala meu filho se a gente não brigar pela política esses 30 milhões da data breve vão pelo ralo esses 300 milhões vocês sabem quanto movimenta o mercado de software bilhões nós não estamos falando aqui de contratinho que bom que aportar não são bilhões e o governo responde por mais de 40% no Brasil porque esse tripé que o Sadi comentou os tripés aqui que vocês comentaram o Brasil ainda tem muita dependência do setor público e nós sabemos disso então o governo ele compra o governo ele investe o governo financia agora vocês acham eu fui na FINEP quando eu estava no ministério cheguei lá para o cara da FINEP e falei assim para de botar 100 milhões em software sabe o que eu pedi para ele? 10 ele dá só 10% eles não colocaram o governo era nosso sabe por quê? porque se eles botam 10 milhões no modelo que é completamente diferente e ele dá certo eles vão ter que explicar o que eles fazem com os outros 90 milhões é disso que nós estamos falando não é brincadeira e se a gente não tem um conjunto da sociedade que percebe essa engrenagem que foi o que são casos de vocês vocês estão preocupadas nós temos que sensibilizar temos que chegar para as pessoas e falar esse discurso tem que chegar nesses caras vocês já estão cumprindo um baita papel a gente não sabe aonde vai dar como vai chegar lá mas eu me envolvi quando eu respondi ao Guilherme que eu vi os nomes que estavam lá e falei tem que ter uma galera diferente falando isso tem que ter uma galera que sensibilize os técnicos e falar cara essa briga é nossa essa briga é importante porque se você pensar do ponto de vista individual aquela geração que nós preparamos há 15 anos atrás gente mais de 80% estão fora do Brasil eu fico feliz eu penso assim cara eu cumpri minha missão eu cumpri minha missão porque eu também queria melhorar a vida das pessoas agora o que nós fizemos para melhorar a vida do nosso país o que nós fizemos para fazer diferente aqui no Brasil eu acho que esse é que o elemento que a gente tem que conseguir transformar num outro patamar vou ficar de novo quietinho aqui tá gente vocês viram o que eu respeitei eu queria perguntar e aí tem uma parte da carta que eu queria falar mais ali no finalzinho mas prometo ficar em silêncio sobre isso que você falou Corinto eu queria perguntar para a Fábio como que o movimento está estruturado hoje ou não está ou pretende se estruturar porque eu não vejo como isso pode funcionar de forma dispersa apenas uma conversa apenas uma iniciativa de duas, três pessoas um grupo de Telegram como é que está está estruturado ou qual é a proposta de estruturação disso porque é um trabalho permanente não é só uma carta que a gente está fazendo agora e eu já estou me incluindo nessa também então a nossa busca pela coalizão é justamente para a gente aprender com eles como fazer isso de forma estruturada qual coalizão? porque eu vejo a coalizão direitos da rede ah ok essa coalizão eu vejo eles acabaram de completar cinco anos a coalizão é um conjunto de entidades eles não são uma pessoa jurídica mas eles são estruturados coletivamente em torno de 47 entidades que defendem os direitos humanos na rede na internet e essas entidades todas elas ou elas encampam uma causa em comum ou algumas que se todas não entram em consenso algumas encampam uma causa mas assim o fato delas estarem juntas e às vezes 40 encamparem alguma coisa não as 47 enfim imagina o volume 40 instituições se colocarem a serviço de alguma coisa de uma maneira articulada e coordenada é fantástico então quando eu conheci o trabalho da coalizão eu fiquei encantada mesmo como eles conseguiam se articular e como eles conseguiam fazer esse trabalho de chegar em parlamentares e defender uma pauta e inclusive recentemente eu acompanhei a discussão que houve na câmara sobre inteligência artificial importantíssimo isso em questão de tecnologia como que vai ser regulamentado ou não regulamentado a questão da inteligência artificial no Brasil e teve uma fala de uma representante da coalizão tinha dois representantes da coalizão ali uma delas estava oficialmente como coalizão e o outro era de uma entidade da coalizão que apresentaram questões extremamente importantes e tiveram voz para falar numa audiência do parlamento então imagina você conseguir chegar numa audiência do parlamento e conseguir falar sobre o software livre eles conseguiram compreender como funciona o mecanismo e é isso que a gente gostaria de aprender com eles por isso que inclusive nós estamos entrando em contato para que em um primeiro momento vai ser apresentado numa reunião da coalizão a carta e em um segundo momento a gente pretende justamente aprender com eles como eu falei para as pessoas que eu conheço de dentro da coalizão o que a gente tem até agora é muito pouco realmente a gente conseguiu atingir muito poucos candidatos em ações quase que individuais das pessoas com alguma publicidade mas gerada só endemicamente mesmo só dentro do nosso próprio circuito não saiu para fora do nosso circuito isso como deveria ter saído a gente conseguiu mas a gente fez a gente deu uma encaminhadinha uma engatinhadinha mas a gente fez eu comentei com o pessoal se a gente conseguir alguma coisa já vai ser lucro sabe porque a gente vai indo a gente vai conseguindo aos poucos e fazendo não sei o quanto que a gente vai conseguir atingir mas tudo que vier diante do que a gente tem até agora é lucro então a gente vai tentando com o que a gente tem que é a nossa vontade e o nosso tempo disponível aí em meio a todo esse caos que está atualmente nesse nosso mundão aí mas é isso a gente vai tentar aprender com eles a tentar fazer isso de uma maneira mais organizada e coordenada eu acho que né seria o mais inteligente se fazer com quem já consegue ter algum alcance pelo menos do meu ponto de vista é isso e acho que o pessoal que está no GT concordou também que é um bom encaminhamento né enfim é um ótimo encaminhamento mais alguém olha só para avisar ainda temos mais uma horinha aí quase quase de live tá temos tempo e queremos aproveitar bastante para falar sobre o projeto tá vamos lá eu só ia comentar é que de certa maneira a gente vai enquanto movimento né enquanto movimento mais geral aí especificamente movimento voltado à defesa do software livre de certa maneira a gente vai reaprender com eles a fazer coisas que nós fizemos com muito vigor inclusive e de uma forma agora mais ampliada porque eu sei a gente como a Fábio mesmo mencionou a SL faz parte da coalizão e a coalizão tem um desenho multissetorial tem várias outras instituições com outros objetivos tem muita uma formação muita gente com formação na área do direito que é importante que ajuda muito a trabalhar determinadas questões e nós já temos uma uma formação temos uma base mais mais segmentado mais forte em cima das pessoas que lidam com o código que trabalham com o código que desenvolvem ou que ajudam contribuem das muitas maneiras que é possível contribuir para o desenvolvimento de algum sistema ou de algum código e esse esforço esse esforço certamente vai ser extremamente positivo a gente eu lembro que nós fizemos o Corinto estava junto nós fizemos pelo menos duas reuniões memoráveis com a presidência da república mais de 40 pessoas representando o movimento software livre do país inteiro onde nós achávamos que íamos ficar 15, 20 minutos e ficamos uma hora e meia quase duas conversando com o presidente da república numa primeira oportunidade e uma segunda oportunidade era uma pauta sobre a inclusão digital mas que evidentemente era toda ela tinha a compreensão de que inclusão digital no país se faz com software livre então era uma pauta derivada da questão do software livre do uso do software livre e nós tivemos de novo uma reunião extensa com muita gente foram momentos importantes e sem falar de inúmeras vezes que a gente percorreu os corredores da Câmara de Deputados do Senado dos Ministérios em busca inclusive de apoio para realizar a realização do Fórum Internacional do Software Livre mas não só em busca também do apoio de políticas em busca do apoio de ações antes da queda da Dilma nós estávamos na iminência de conseguir um recurso junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia da realização daquilo que eu falava sempre que a gente não podia fazer uma pesquisa para saber do software da gente precisava fazer um inventário nacional a gente precisava saber todo mundo que trabalha com o software livre o que faz o que produz onde estão as empresas de micro pequeno médio grande forte qual é o endereço qual é o contato qual é o inclusive se possível o volume de financeiro que essa empresa gera e nós estávamos a dois passos disso o secretário executivo tinha muita sensibilidade do Ministério do Ministério da Ciência e Tecnologia tinha muita sensibilidade para isso a gente já vinha dialogando com ele em outras oportunidades e nós conseguimos um recurso e o Ministério tem uma OS uma organização social vinculada que é justamente para o desenvolvimento de ações dessa natureza e isso estava a ponto de acontecer quando houve o golpe e a gente perdeu entre muitas outras coisas essa oportunidade maravilhosa que era de ter um mapa real integral do software no Brasil mas eu acho que é isso a gente volta à luta sempre sempre e sempre acho que é um grande momento que a gente está conseguindo produzir aqui e vamos pensar juntos sim acho que o grupo de referência está muito bem orientado e a gente deve buscar ainda mais pessoas nomes relações para poder contribuir com isso e como eu disse acho que urge que a gente pense também um cronograma para poder estabelecer um plano de ação porque isso pode ser pode ser em paralelo à medida em que a gente vai produzindo os artefatos a gente vai vai trabalhando vai perseguindo o calendário vai perseguindo vai identificando também existem momentos que são mais oportunos tem datas interessantes nós já podemos pensar lá tem sei lá o dia do desenvolvedor de código tem uma data assim se não me falha a memória em novembro ou tudo enfim dá para pensar uma ação nesse momento e assim como outras só lembrando isso porque eu acho que é sempre interessante pensar as ações continuadas elas produzem um efeito mais mais intenso né depois de algum tempo do que ações pontuais então acho que a gente pode também trabalhar nesse sentido enquanto o movimento está sendo gestado a estrutura está sendo estudada e tudo mais eu acredito que haja um um canal de comunicação hoje oficial para o movimento e que haja também reuniões semanais e tal isso para deixar registrado o pessoal querendo engajar nessa briga o que que existe hoje para as pessoas se aproximarem para que fiquem sabendo ou até participem de reuniões e de projetos e de decisões e tomadas em relação aos rumos da ideia é uma a gente tem atualmente temos só um grupo do telegram por enquanto mas uma outra tarefa também que que a gente teria que foi colocada aqui pelo dausaker já tem um tempinho atrás seria de monitorar porque existem lugares que já existe legislação cidades que já existe legislação dizendo que pelo uso do software livre pelo poder público e que não estão aplicando essa essa legislação não estão fazendo valer então a gente podia também né do mesmo jeito que a coalizão de direitos na rede ela está nesse lugar aí de fiscalização e fazer valer a lei a gente também pode né fazer atuar nesse lugar mas a gente tem por enquanto é só o grupo do telegram como é que a gente pode colocar lá no vou colocar no chat mas a gente pode criar uma lista de discussão a gente estamos aqui para estamos aceitando né dicas opiniões para criar outras formas de comunicação é a questão e a questão de reuniões acontecem vocês estão fazendo já reuniões semanais divulgando isso nesse grupo do telegram para quem quiser participar como são essas reuniões reuniões de trabalho mesmo de decisão de encaminhamento não ainda não tem isso por enquanto a gente só está conversando no telegram e assim foi aquilo que eu comentei né que a gente antes tinha só essas ações individualizadas conversava mais pelo primeiro pela lista lá do do PSL Brasil que a gente conversou aí depois migrou para o telegram no grupo software software livre no setor público aí teve uma setorial tech suprapartidária né para pensar essas questões em relação técnicas ao partido e daí nós nos desmembramos mais para a questão do software livre mesmo para a questão das eleições a gente está buscando foco né buscando ter um foco mais específico vamos trabalhar a questão do software livre não que as outras questões técnicas não tenham sua importância tem mas é que né para a gente tentar buscar um um foco nesse momento até podemos ajudar com as outras questões se outros grupos se formarem ou mesmo se a gente tiver tempo formar outros grupos mas enfim né a gente se a gente pudesse muitos de nós faríamos clones de nós mesmos né para fazer tudo que a gente tem vontade mas enfim e mas é uma boa ideia inclusive fazer reuniões ou quinzenais semanais enfim pensar nisso para nos estruturarmos melhor é deixa eu só fazer o meu ventilador aqui parar senão vocês não vão me escutar e a plataforma de trabalho também que a gente não sabe ainda qual é a plataforma de trabalho ideal para a gente colocar nossa documentação etc eu até tinha lembrado do discurso que ele é bem interessante porque ele faz um 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 cruzamento entre várias é coisas entre lista de discussão fórum e mensageria mas aí enfim não sei digam aí é inclusive para a documentação só para fazer uma pergunta como vocês estão fazendo o desenho e conduzindo o processo eu fico com uma dúvida e queria saber o que vocês pensaram sobre isso né nos últimos 10 anos e o Cretiel vive viveu e enfrenta isso na pele mas de qualquer forma nós temos que ter uma estratégia né para essa para essa situação como a gente vai trabalhar com a questão do conceito do software aberto ele vai fazer parte também da iniciativa ou a gente vai é única e exclusivamente trabalhar com a questão do software livre é isso também importante porque a gente sabe como isso é reflete dentro das comunidades né você está falando em termos de licença ou em termos de encaminhamento mesmo de ideologia no aspecto em todos os aspectos eu acho que hoje em dia inclusive a bifurcação ela não ocorre por acaso né ela está carregada por esses itens que você está trazendo estou querendo saber da Fábio e da Lívia né do grupo ali inicial que pensou nisso como é que eles vão trabalhar com essa bifurcação que a gente sabe que não só ela está cada vez mais forte né eu falo do Cretil porque eu acompanho vários posts dele acompanho outras pautas que ele carrega inclusive como professor né como docente ele sempre reforça muito essas questões mas a gente sabe que isso traduzido para dentro das comunidades é diferente então a gente tem que saber como é que a gente qual é a estratégia de vocês com relação a isso é uma pergunta ninguém é eu não sei responder quanto a isso Fábio eu só faço uma observação que eu acho que o Cretil também deve estar se coçando senão está cansado de repetir isso né que não há diferença prática do software ser open source ou livre todo open source tem que ser livre né em princípio o que há é uma diferença ideológica né política um posicionamento político dessas duas vertentes aí dessa bifurcação como o Corinto fala mas aí vou deixar até que o Cretil explica bem melhor esse assunto é eu acho que o caso nem é explicar eventualmente as as diferenças né mas de fato o Corinto tem toda a razão isso é uma bifurcação e é uma bifurcação ideológica mas quando eu falo do aspecto técnico quando eu falo eu falo da minha expectativa e da minha política né então essa distinção ela vem de divergência política né agora é claro que há muita não sei se proposital ou não não quero fazer essa ilação mas há uma certa confusão como se o software aberto né e quando se usa a palavra em português ainda é pior no sentido da compreensão e às vezes essa tradução ela acaba possibilitando isso o software aberto ou de código aberto falaria exclusivamente sobre a possibilidade ou não de se ler o código né mas não é disso que trata o open source embora open source se traduzido ao pé da letra significa código aberto o código aberto não é suficiente para um software ser open source o software open source precisa que o código seja aberto para poder que os outros demais itens que são 10 ao todo sejam cumpridos então imaginar que um software que tem um pedaço que é fechado ainda é open source não é livre mas é open source que é o que aparece em boa parte das discussões é um equívoco um software que dependa de um outro que não é livre não é open source então essa discussão ela realmente é calorosa e tudo mas eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está falando de política essas questões estarem devem até ser mais abrangentes a meu ver quando se fala do software que o código deve ser público a gente está dizendo que é assim olha é um código que tem que estar à disposição e que pode ser entendido modificado melhorado você pode escolher qual das definições quiser usar porque elas a definição em si do que é open source do que é software livre são palavras diferentes mas elas convergem o que não converge é a política de cada um desses grupos mas eu acho que neste momento no momento em que a gente está pensando numa pauta como essa a gente tem que estar mais aberto a esse aspecto e aproveitar daquilo que nós temos em comum a política de quem luta pelo software livre e a política de quem eventualmente tem anseios um pouco diferentes mas há uma parte comum e eu acho que essa parte comum é que deve ser ressaltada nesse momento eu estou esperando a Fábio talvez tenha caído não sei se você já está podendo falar Fábio eu estou podendo falar mas a minha câmera aqui deu um erro desconhecido lembrei agora do Tira Dúvidas do Cretil se eu tivesse me tirar dúvidas eu ia perguntar o que será que aconteceu com a câmera você merece um lábio do Cretil às terças-feiras você aparece lá e resolve o problema agora você chegou a ouvir a pergunta do Cretil já arrumei ele você pode abaixar um pouquinho o volume porque você voltou estourada voltou tudo estourado peraí vamos ver e agora melhorou? aumenta um pouquinho por favor e agora? perfeito ok então tá você chegou a ouvir a pergunta do Corenta? sim eu ouvi a pergunta e concordo com isso nossa faço minhas inclusive as palavras do Cretil a gente tem que focar naquilo que a gente tem em comum né porque acho que não tem muito segredo em relação a isso porque se a gente não foca naquilo que a gente tem em comum a gente não não vai ter essa convergência e a gente vai acabar inclusive confundindo a cabeça de quem quer entender o que é software livre num primeiro momento tentando explicar uma diferença de uma coisa que a pessoa nem sabe o que é você já vai começar pela diferença eu não acho que é uma boa tática né pra que isso consiga ser entendido pelo grande público que ainda não teve acesso sequer a entender qualquer uma das duas vertentes né então se a gente consegue focar no que tem em comum tá ótimo nossa e por isso que eu acho que é importante conceituar né tanto na redação da carta quanto pra divulgação da própria próprio termo escolhido software público o público nesse caso ele merece uma conceituação toda própria que pode ser entendida pelo viés do software livre ou pelo viés da iniciativa open source mas ela tem uma conceituação própria que o código seja aberto mas que ele também o software público seja dotado de algumas outras garantias ou preveja algumas garantias para que ele possa ser estudado possa ser possam ser criadas versões derivadas possa ser utilizada pra qualquer finalidade ali dentro do escopo público né dentro daquilo que tá falando é um patrimônio que tá sendo adquirido então eu acho que é uma conceituação toda própria aliás eu apontei ali que tô cobrindo a live com uma janelinha mas enfim o que que vocês acham eu 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 não vou eu não vou aqui ser responsável por reabrir o Marceleuma que já tá bem pacificado eu diria assim que concordo eu concordo com o grau gênero e número com as colocações que foram trazidas aqui eu eu particularmente pessoalmente desde o princípio eu brinco e digo que o open source é o primo irmão do software livre primo irmão não é não é o sujeito é o outro sujeito mas é primo irmão tem uma relação de parentesco de identidade de familiaridade etc e acho que isso é muito melhor do que ser o oposto do que ser uma ideia absolutamente diametralmente oposta então é mais fácil trabalhar com esse universo pela identidade e também concordo que não é um momento agora na largada de fazer disso um cavalo de batalha isso é uma discussão e diria até que é uma discussão para iniciados e que ela vai ela vai e precisa se resolver depois no andar da carruagem se a medida em que em que for possível construir políticas para isso o momento que nós tivermos aqui os parlamentos como eu desejo e vocês também com maioria inclusive para fazer aprovar leis tanto nos municípios quanto nos estados e que está na Câmara de Deputados na Câmara de Deputados aí então essas questões vão acabar sendo importantes de serem discutidas e trazidas à tona e certamente vai ter uma equipe técnica inclusive para dar o devido suporte onde estarão Creteu Corinto e outros mais para poder nos ajudar a definir quais são as licenças adequadas etc etc até lá tem muito muita água para passar por baixo da ponte muito caminho para percorrer e e um esforço que eu acho que é absolutamente fundamental e imprescindível que é o de aglutinação que é o de ampliação então nesse sentido é que eu concordo a gente precisa somar esforços não é nem nem de longe é momento de dividir muito antes pelo contrário é momento a gente somar e multiplicar para poder para poder quem sabe ter um resultado num prazo compatível com a vida também porque afinal de contas o tempo passa o tempo urge e ruge e a gente precisa estar resolvendo essas questões e diria mais não é nem para nós eu digo do ponto de vista de circunstância do ponto de vista de contexto social existe um universo imenso de brasileiros que está numa situação calamitosa extremamente difícil e como o Corinto mencionou há pouco não tem um menor cabimento empresas públicas jogarem pela janela essa fábula de recursos públicos poderiam não só estar sendo melhor reempregados mas estar gerando trabalho e renda no país inteiro a gente tem escreveu já no passado mais de década alguns projetos a gente fala de construir um grande arranjo econômico com software livre no país inteiro focando as micro pequenas e médias empresas começando envolvendo inclusive o trabalhador hoje existe uma quantidade imensa de pessoas que trabalham com código que são MEI que estão trabalhando e que poderiam estar em cooperativas hoje distribuídas em alguns estados não precisa nem ser todos estados mas em alguns estados quem sabe até todos a gente tem conversado muito a SL Libre Code sobre isso para tentar produzir uma ação nacional nesse sentido então todas essas questões a gente espera que frutifiquem e que produzam as condições de possibilidade para que esse nosso sonho aqui se torne realidade porque sonho que se sonha junto vira realidade inclusive eu acho que conceitos novos e oposições novas também no caso de software público que eu vejo como sendo algo a ser evitado combatido enfim negado de uma forma geral é o software aí sim eu gosto da palavra privativo o software que pertence a uma entidade privada então faz o contraponto com o software que é público eu imagino por isso que eu acho que o conceito em si ele precisa ser bem especificado bem definido já nessa fase viu Sagi já nessa fase da carta porque é essa carta que vai apresentar a ideia que deve ser preferida que deve ser estimulada a partir das ações públicas então há que existir uma direção e essa direção está no conceito o que é o software público e a gente não precisa realmente lidar com confusões geradas por outros conceitos como software livre que é um conceito muito bem definido mas que causa confusões principalmente lá fora com a questão do free que pode ser grátis pode ser livre e aí você foca no preço em vez de focar na política na liberdade na ética e a questão do open source também que tem um nome horroroso porque no final das contas também só quer dizer que o código é aberto ou seja a gente só quer acesso ao código é isso mas a gente não pode fazer nada com esse código então fica tudo muito limitado é uma ótima oportunidade para criar um novo conceito e não é tão complicado assim mas talvez tirando as complicações e as incertezas que esses outros dois conceitos têm gerado ao longo das décadas fala aí Corinto eu levantei a mão eu levantei a mão aqui Corinto deixa eu te interromper desculpa mas só para dizer uma coisa para o Blau que eu tenho certeza inclusive que tem a impressão digital do Corinto no que eu vou ler mas é assim o software público brasileiro é um tipo específico de software livre que atende as necessidades da modernização da administração pública de qualquer dos poderes da União dos Estados do Instituto Federal e dos Municípios é compartilhado sem ônus no portal software público brasileiro resultando na economia de recursos públicos e constituindo um recurso benéfico para a administração pública e para a sociedade o que rege o software público brasileiro atualmente é a portaria número 46 de 28 de setembro de 2016 que dispõe sobre os procedimentos para o desenvolvimento ou seja está muito bem definido ali né então é perfeito é isso é isso que precisa não tem que não tem que pensar em software livre versus open source porque são já tem um conceito próprio eu me escrevo aqui pelo seguinte eu sei que a gente fica é sempre misonjeado né quando a gente faz uma leitura dessa e vê que a coisa depois de 20 anos está aí né é o que eu comentei ainda tiveram que fazer uma resolução em 2016 para poder mudar o conceito em algumas partes aí com essa questão do software de governo mas enquanto vocês estão falando eu estou pensando aqui eu vou ficar bem à vontade para ir na linha contrária ao que está sendo dito que vocês vão entender porquê eu acho que nós temos que seguir a linha do projeto que foi iniciado lá na comunidade europeia a linha da Free Software Foundation de fazer uma associação entre dinheiro público e o código público eu vou explicar porquê e ao mesmo tempo abandonar um pouco dessa felicidade porque o Blau é um entusiasta ainda mais depois que a gente conversou aqui nesse próprio programa que ele viu a dimensão que é o software público muita gente não tem nem ideia de onde a gente chegou mas aí por isso mesmo eu me sinto mais à vontade de a gente ter que montar uma estratégia que ela seja vitoriosa quando a gente e no Brasil diferente de outros lugares que não conseguiram avançar muitos países tentaram copiar o Brasil mas não conseguiram porque tem muitas especificidades que eles não conseguiram atender e seria até natural na comunidade europeia ou na Free Software Foundation Europa eles passarem por essa transição porque o código ele precede a licença é muito importante a gente entender isso do ponto de vista conceitual primeiro vem o código depois vem a licença e quem faz essa associação perante a legislação e digamos até perante uma questão moral e ética é o criador por isso que lá atrás quando se estudava a questão do software e na maioria dos países se fez uma associação entre o desenvolvimento de código e obra literária hoje a gente pode perceber que talvez não tenha sido o caminho adequado mas lá atrás foi pensado dessa forma tanto que por isso no Brasil e em vários países ele faz parte do rol da legislação dedicada às obras literárias o software em específico tem uma legislação exclusivista porque ele cria uma relação entre aquele que cria a obra e aquele que usufrui da obra que é a chamada lei do software que ela existe justamente por conta do contrato de licença é a licença que traz o elemento diferencial entre o universo das demais obras literárias e o software então como o código vem primeiro quando você começa a fazer a tipificação no desdobramento o software aberto o software livre e o modelo que a gente está conversando aqui do software público eles têm as suas caracterizações muito específicas mas antes dele vem o código então quando você diz que o código vai ser público ele vai estar preparado para se adequar a qualquer uma dessas licenças a livre a aberta e a pública por exemplo porque isso vai ser um desdobramento é claro que a alçada de cada política pública implementada por aquele governo é que vai fazer com que essa definição ela seja desdobrada qual que eu acho a vantagem e aí Blau e Cretiel que assim como eu eu também acho que a gente avançou muito eu não tenho dúvida disso eu acho que até onde a gente chegou porque a gente conseguiu perceber essa questão de ecossistema de bem intangível das armadilhas que existem com marca com domínio tem tantas outras armadilhas que aconteceram em torno desse ecossistema de produção porque a nossa tarefa foi tornar assim para vocês entenderem muito claramente do ponto de vista conceitual não há economia de bem intangível com qualquer artificialismo então a licença pode ser um artificialismo a marca pode ser um artificialismo domínio isso daria uma discussão bem profunda mas é para demonstrar o grau de maturidade que a gente chegou que a gente tentou deixar essa cadeia de produção o mar livre pegando o conceito do livre ou aberta daí são conceitos muito amplos mas o correto seria o mais universal possível que ela fosse completamente universal o que eu acho melhor esse caminho do código primeiro qual é a primeira vantagem a gente já faz um link com o que está acontecendo nos outros lugares e certamente as pessoas que se envolveram no primeiro lugar com essa temática aqui eles trazem um pouco do que está sendo feito já está sendo projetado lá fora esse link ele é importante para constar na nossa comunicação tanto na carta quando a gente for apresentar esse movimento para as pessoas porque isso já dá uma sensação de pertencimento eu mesmo sendo contrário a esse inclusive escrevi um artigo uma vez dizendo que para ser easy tem que ser que para ser fácil tem que ser easy né senão não é fácil falando sobre uma transição que aconteceu agora com essa questão das app antigamente a gente falava sobre isso mas a gente falava tem que ser fácil aí quando começaram a dizer que é easy todo mundo entendeu que é importante ser fácil então claro que embora eu tenha essa preocupação eu também acho que fazer essa cola de que existe uma coisa acontecendo lá fora e que a gente está caminhando junto com essa percepção ela é importante segundo quando a gente adota o conceito do código público isso também evita essa transição entre modelos é claro que dizer que o nosso modelo foi um modelo que foi bem longe é interessante mas isso também pode gerar alguns problemas porque o atual governo por exemplo mantém lá o portal e ele sabe quando foi criado e ele vem num movimento de então assim eu não acho que seria um movimento de defesa do modelo que seria o ponto central sendo bem sincero embora eu ache que tenha que haver um movimento concorde acho que a sociedade tem que se mobilizar porque afinal de contas a gente trouxe um benefício gigante mas eu acho que segmentaria demais então a minha leitura assim para a gente montar essa estratégia primeiro fazer o link com o que já está acontecendo dizer que isso é uma percepção que está acontecendo em outros países comentar o que tem acontecido nos outros países depois fazer essa associação já que o recurso é público que o resultado dele que se traduz no código ele também tem que ser público e aí é a partir dessa possibilidade de ser público que a gente define quais são os melhores modelos de licenciamento melhores modelos de produção melhores modelos de colaboração a gente tem que ter uma estratégia de comunicação que ela não vai girar só em torno da própria carta eu acho que a gente precisa de alguns grupos de mobilização esse elemento que o Sadi trouxe eu achei que a Fabs da experiência com esse movimento mais amplo que vocês têm participado de direitos humanos também coisas de direito civil é super importante mas a gente tem que ter um diálogo com esses grupos o interessante seria até que a gente conseguisse captar pessoas que defendem os diferentes modelos dentro do grupo que isso também vai enriquecer ah eu trabalho com software aberto você não quer participar aqui dessa lógica porque é uma lógica que é interessante vai ser bom para você assim como as pessoas envolvidas com software livre a gente do software público já está aqui mesmo porque seria natural é que surge uma associação natural de público de público com software público por conta do público e não por causa do code então eu acho interessante que a gente faça essa associação mas eu penso aqui do ponto de vista da estratégia até o que a Fabs falou aqui vai falando coisas sobre a questão da carta e os desdobramentos eu acho que a gente não precisa de tanta reunião que a gente precisa de mais ação a gente tem outros instrumentos hoje em dia então produção colaborativa ferramentas de produção colaborativa acho mais importante a gente fomentar isso lá dentro do grupo do que propriamente a reunião é muito boa mas você vê que a gente está meia hora falando da carta duas horas falando do nosso sentimento maravilhoso que é o mais eu gosto muito do sentimento maravilhoso então eu tenho essa tendência de tentar otimizar o tempo das reuniões para esse foco se a gente fizer em intervalos maiores e ser mais focado pode ser mais interessante arrumar os dias para essas conversas maravilhosas como a de hoje também acho que o formalismo é importante então de repente esse link que vocês estão fazendo com as entidades a gente também pode fazer um caminho de volta replicar um pouco essa questão do abaixo-assinado que eles estão fazendo lá na Europa porque assim gente nosso grupo tem 300 pessoas se a gente conseguir fazer com que eles trabalhem o pessoal trabalha em cadeia para coisa tão do mal tão ruim sabe tão suja não é possível que a gente não consiga sensibilizar a pessoa não só assinar como pelo menos publicar na rede social dele convocar as pessoas para assinarem porque isso as pessoas já conseguem fazer para o mal então seria muito bom fazer para o bem também não estou dizendo que são os 300 lá do nosso grupo tá gente porque nós eu acho que ali de repente esse percentual vem até para um lado eu não estou querendo aqui ser maniqueísta mas vocês entenderam bem a lógica tem gente que consegue chegar lá e disseminar uma fake news mas não consegue disseminar uma coisa importante justamente por causa daquela questão conceitual que eu falei lá em cima da criminalização a pessoa acha que fazer isso é perda de tempo não é valorizado e etc acho que essa discussão conceitual de software livre etc ela vai ter que ser de acordo com a comunicação a gente não precisa na carta eu acho que a carta tem que ser direta porque a carta vai para um outro nível sabe o que acontece na prática com essas pessoas que estão disputando os cargos importantes ele vai mandar para um assessor então se a gente conseguir dar o recado assim por que é estratégico pega esses elementos que o Sadi trouxe econômicos e sociais pega essas preocupações que a gente tem com geração de emprego tenta mostrar uma roupagem que isso pode ser uma solução interessante um caminho interessante para o Brasil que além da parte que a gente acredita também tem uma parte econômica associada tem um que a gente sabe que leva um resultado efetivo porque na prática quando a gente fizer o encaminhamento isso vai passar por alguém que entende minimamente do assunto então eu acho melhor a gente trabalhar com os conceitos macro e aí quando a gente fizer comunicações que sejam mais específicas por exemplo se a gente entrar nessa linha do abaixo-assinado da mobilização social mobilização em rede a gente vai trabalhar com comunicados mais específicos para chegar a públicos que não conhecem tanto do tema então pessoal que anda de bicicleta lá com a Fabs vai ter que receber uma mensagem que eles consigam juntar uma coisa com a outra então eu acho que nas comunicações específicas a gente trata disso embora a gente tenha falado aqui várias vezes de atuar em outros segmentos a carta é muito importante porque ela é o nosso produto ela é o elemento emblemático ela é o que vai deixar lá registrado nos portais e trabalhar com duas óticas de estratégia com as novas que é o que a gente conhece mais mas não deixar de conversar com a mídia tradicional tentar pautar isso é muito importante que isso saia alguma então a gente buscar os nossos contatos que estão lá carta capital que estão no Globo que estão na Veja seja onde for eu acho que é um tema que tem que transcender o nosso arco então vamos pautar vamos buscar pessoas que fazem assessoria de imprensa que tem esses contatos e façam com que isso chegue existe um conjunto de entidades no Brasil que está preocupada com a questão do desenvolvimento tecnológico dentro do próprio Brasil que a gente perde talentos que a gente e aí vamos pautar a galera dizendo eles estão entregando cartas às vezes a gente nem entregou a carta que o importante vocês sabem disso também quanto eu o importante é ter o movimento é ter o burburinho é chamar atenção o engajamento eu não acho que é tão simples a gente também não pode ter essa por isso que eu já vangloriei aqui o trabalho da Fabs da Livelog de cara o Blau ter aberto o espaço aqui a gente não pode discutir isso porque não é simples eu não gosto de criar falsas expectativas é um tema que é árido é difícil as pessoas entenderem então a gente tem que conseguir buscar os meios de traduzir isso melhor para poder trazer as pessoas para o tema árido de repente essas questões que são mais simplex aproveitando a presença do simplex aqui essas questões que são mais simplex elas podem nos ajudar assim eu vi o resultado por exemplo que me chamou muito a atenção comentei em outros fóruns daquele salve os dados e foi interessante que lá o salve os dados puxou uma subpauta da questão da data prévia do Serpro eu depois comentei com muitos amigos meus gente foi incrível a votação esmagadora em defesa da data prévia do Serpro aí eu cheguei lá para o meu grupo partidário cheguei para os outros fóruns que eu participo grupos da rede social e falei assim olha como é que a estratégia da CA Analytics como é que a estratégia da privacidade hackeada que a gente não concorda mas não é porque eu não concordo que eu não vou aprender não é que eu não concordo que eu não vai entender como é que funciona a dinâmica e a gente não consegue reproduzir isso porque a gente tem uma pauta que é super positiva deve ter uma porção de de bolsominio ali que voltou que voltou com a gente e aí a gente não consegue dar escala para isso gente tem coisas que são prato cheio para ganhar escala e a gente não consegue ganhar escala porque ou a gente é desorganizado desarticulado ou fica discutindo demais e faz pouco mas tem aquelas pautas que caem de maduro se a gente conseguir colocar nossa pauta como uma pauta que cai de maduro e níveis de articulação na comunidade porque a comunidade pode ajudar muito a gente essas pessoas aí conversam com 10 mil pessoas com 15 mil mas eles não se engajam porque eles acham que é um crime porque eles acham que isso é só para os políticos que isso não é para técnico ele é de muito alto nível ele é um ser especial ele é o coordenador da comunidade tal mas essa coordenação que ele tem na comunidade tal pode fazer com que 10 mil pessoas assinem uma carta importante para ele também importante para o Brasil então assim eu considero que a gente pode tentar não é fácil mas ver como a gente consegue sensibilizar esses grupos porque se eles entram na história a história muda a gente tem que ter essa capacidade eu acho que vocês duas são as melhores interlocutoras para isso porque vocês vocês têm essa penetração e buscar outros nomes que nos ajudem com esse viés gente na boa foi a estratégia que os caras fizeram em 2013 e 2014 eu e Sadi já conversamos em vários fóruns sobre isso muito bem montada assim pega uma pessoa que aparentemente não tem nada a ver com o assunto mas tem todo o interesse no assunto e ela fala de forma descompromissada eu não quero esse descompromisso não estou falando isso a gente não tem que se constituir mas assim a gente tem que usar das estratégias que dão certo porque se eu falar com toda essa contaminação que eu já tenho atrás de mim não vai ter o mesmo impacto se vocês falarem e se a gente buscar pessoas que sensibilizem se sensibilizem com essa pauta de vocês e que estejam enfronhadas nessa discussão o que vocês vão ter de compromisso da gente que já é uma prática nossa que já vem disso de muito tempo que eu não estou nisso há pouco tempo é que a gente não usa essas coisas para manipular e nem para eu estou longe disso aqui aliás eu detesto para mim eu estou focado na pauta eu estou focado na carta no resultado do trabalho que a gente vai se empenhar para botar esse tema em pauta de novo que a gente tem que o que aconteceu com ele é que ele submergiu e ele já começou a submergir com a gente que isso fique muito claro porque conforme a gente foi crescendo Sadia acompanhou isso vocês acham que a gente dentro do governo foi acarinhado abraçado e disseram pô vocês não nós tomamos muita porrada aí a gente tomava porrada a comunidade tomava porrada do governo pronto era o prato cheio ah esses caras da comunidade dizem que vocês querem se dar bem que vocês são tudo políticos que vocês querem beleza e porrada 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 aí vieram as empresas multinacionais e aí a gente começou a tomar porrada dos caras de dentro da gente que achava muito melhor ter um contratinho bacana ter um modelo de gestão porque negócio de software ele dá muito trabalho tem que gerenciar a comunidade né vai descentralizar recursos depois eu falei o caso da FINEP pô como é que eu vou gastar 10 milhões aqui tô gastando 90 muito mal porque pra vocês terem vocês terem uma ideia do absurdo gente vou fazer um parênteses aqui desculpa mas eu tenho que fazer a FINEP ela não consegue auditar grande parte dos projetos que ela financia e aí quando a gente foi comentar sobre financiamento de software ele já tem dificuldade com um projeto como uma fábrica aí o presidente falou pra gente assim um dos diretores monitorar o software é mais difícil ainda porque a gente não entende essa budega a gente então assim o cara fala que vai fazer isso e tomara que oxalá que faça sabe é pior do que conversa com qualquer tipo de espírito que tá em Marte porque você além de acreditar no espírito que a gente tem religiões que acreditam e a gente tem que respeitar mas ao mesmo tempo ele fazer um contato espiritual com o marciano é isso que ele falou pra mim é uma coisa completamente chama o ramatiz chama o ramatiz é uma coisa assim esotérica olha o que a gente propôs pra ele porra cara olha que bacana tu bota 10 milhões aqui nesse software a gente chama uma universidade parceira um professor e aí quando você estiver desenvolvendo o código você já vai colocar no ambiente público lá no portal que é um pré-projeto e aí a gente chama a universidade e os alunos pra auditarem aquele código e vira uma aula na cadeira do cara o cara fala assim cara vocês são porra isso é legal pra caramba só que na cabeça dele ao mesmo tempo que ele não ia dizer não pra gente ministério tá ali conversando ele foi super doce mas ele na cabeça dele já tá pensando assim cara se eu dou 10 milhões pra esses malucos e esse negócio dar certo eu vou ter que explicar o que eu tô fazendo com os outros 90 que vão pro lixo ou tão enriquecendo alguém por aí é isso que a gente tá falando Corinto eu vou ter que eu vou ter que interromper esse papo fantástico que a gente tá tendo aqui e essas informações todas porque a gente tá com mais ou menos 5 minutos pro pessoal se despedir já são 3 horas de live e a gente nem sente né mas é verdade são 3 horas quase de live e tem muita coisa pra conversar eu acho que a continuidade é no grupo que a Lívia já colocou pra gente lá no chat da Rede Matrix e por favor me lembrem minha cabeça tá terrível esses dias de colocar também lá no site talvez até criar um artigo viu Lívia pra gente colocar no site da comunidade da BXP falando sobre isso divulgando também o grupo eu só queria dar uma sugestão em relação a carta antes de passar para as despedidas uma coisa bem rápida a gente estava pensando em plataformas e tal acho que a própria carta a carta em si ela poderia ser trabalhada num repositório tipo git o codeberg por exemplo o gitlab onde tem inclusive uma sessão de issues que é basicamente um fórum onde são dadas sugestões são propostas correções entendeu eu acho que que é o modelo colaborativo né na sua na sua melhor forma né bom infelizmente vou pedir que cada um dê a sua despedida super rápida né porque senão a live é cortada né e a gente fica sem a finalização então eu vou começar de novo boa noite a todas e todos de novo obrigado pela oportunidade eu acho que essa ideia do corinto é interessante e ela me veio aqui como uma questão que é a seguinte a questão da linguagem né usada na carta porque não tem mais de uma linguagem como por exemplo faz o creative commons né todas as licenças do creative commons tem uma versão para o público leigo e tem uma versão do direito né ouvida no direito pode ter alguma coisa nessa linha talvez uma mais formal uma menos formal coisa desse tipo mas enfim tudo a ser discutido né então muito obrigado pela presença de todas e todos obrigado porque compartilharam aqui conosco de suas experiências e ideias né que eu acho que é isso que é a construção que a gente sempre vem pretendendo fazer aqui espero que você que nos acompanha tenha construído ajudado a construir as suas suas ideias e quem sabe você se estimule a fazer parte aí para poder colaborar com essa ideia um abraço e até falou Fábis então até o o Sadio comentou comigo convida aí para o grupo do Telegram e tal coloquei o link aqui do grupo do Telegram né para quem quiser integrar quem quiser ficar junto com a gente aí ajudando né colaborando estando junto nessa 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 nesse trabalho coordenado né de buscar alcançar as pessoas que estão responsáveis né pelo nosso governo atualmente e para os governos futuros né a compreenderem a importância desse tema eu acho que o principal né é conseguir fazer com que mais pessoas possível consigam compreender a importância desse tema o que que isso representa para a vida delas e para o futuro da família delas né para nós aqui enfim nesse planeta aí porque a gente não vai estar desconectado da tecnologia não tem como a tecnologia chegou essa tecnologia digital né tecnologia a gente tem desde sempre mas enfim do mundo digital e a gente precisa compreender como é que ele nos afeta e o software livre não tem como ter um mundo justo sem software livre para mim acho que é se resume a isso esse tipo de tecnologia e eu quero agradecer a você e a Lívia por terem trazido essa discussão aqui para a live de segunda fiquei muito contente porque a live de segunda é para isso tá inclusive o Sadi a ASL querendo trazer também alguns temas para cá fica à vontade só fazer contato com a gente e propor automaticamente aprovado você sabe como é que é enfim aproveitando Sadi a sua despedida vou aproveitar para dizer também completando a fala do Corinto uma questão importantíssima que é a seguinte essa área o mundo da tecnologia é um é um dos um dos mundos onde os lobistas são os mais potentes existe pelo pelo volume de recursos que envolve é uma luta dificílima pelo grau de convencimento pelo dinheiro que é feito em nível de contrato em nível de corrupção mesmo de gestores públicos inclusive etc etc então nós precisaremos pensar falar disso talvez numa live quem sabe mas falar disso no movimento sobre o financiamento das nossas ações nós precisamos sustentabilidade não dá para fazer só no romantismo eu faço há 20 anos isso do romantismo mas a gente precisa trabalhar de maneira mais profissional nesse sentido esse movimento precisa ele tem muita potência muita verdade beleza demais um horizonte como disse a Fábio uma dimensão de humanidade fantástica e ele precisa vingar e ele precisa para vingar precisa de recursos além de vontade além de disposição que nós temos de gente qualificada que nós temos precisa de recursos então nós precisamos discutir isso Sadi muito obrigado Lívia eu queria agradecer aqui a comunidade da BXP por ter recebido a gente por ter ajudando a gente né esse projeto e é isso a gente continuou nossas discussões lá no grupo vamos definir uma agenda de trabalho definir as ferramentas que a gente vai usar e é isso foi ótimo obrigado boa noite comunidade da BXP é de que você faz parte né Lívia então agradeço a você mesmo também Corinto gente uma boa noite olha eu acompanho o bate papo todo que eu resolvi falar em cápsulas as longas porque vocês viram que eu normalmente me emociono quando falo então eu acompanho o papo todo aqui mas eu achei melhor trabalhar dessa forma e Sadi já participamos de alguns grupos que a gente tem que ficar controlando muita gente então já sei que é sofrível então por isso eu tomei essa estratégia achei mais adequada para o papo de hoje queria fazer uma proposta aqui acho que a gente já pode construir lá também no grupo além de alguns itens que eu já passei de repente Glau a gente daqui um mês ou quando a gente já estiver amadurecendo algumas questões a gente fazer uma nós já temos o espaço é aqui eu acho que você sempre esteve envolvido com essas questões então a gente não precisa abrir flancos novos e a gente tentar fazer um esforço e vai ser bom porque a gente vai perceber a densidade disso de tentar trazer bastante gente para acompanhar essa live eu acho que a gente pode se colocar como um desafio um elemento mobilizador já tentar convidar alguém que atue no segmento de software aberto digamos assim alguém que declaradamente porque eu acho que isso amplia de outros sabores olhando esse olhar do dinheiro público código público e por fim vocês estavam falando o Sadi preocupado com a questão de remuneração mas eu venho com muito carinho porque esse apelido Blau para a gente que é da década de 80 ele vale muito mais do que dinheiro então eu já me sinto super em casa e para mim sempre eu que me envolvi com o rock dos anos 80 me sinto totalmente em casa conversando com com o Blau aqui nesse papo então é um prazer enorme e o Augusto já tinha me convidado para o grupo lá atrás eu tinha comentado que tinha algumas preocupações assim mas depois que eu fui vendo o time que estava se formando eu conversei até com o Guilherme e fico muito contente de ver a Fabes e a Lívia aqui liderando esse processo e a gente precisa muito desse sangue novo para impulsionar os nossos sonhos antigos que também são os de vocês então estou muito feliz de estar aqui maravilha Corito engraçado que esse apelido eu ganhei coisa de semanas antes de aparecer a música porque ainda era sobre o coelho ricochete e o coelho o assistente dele o Blau Blau então na verdade surgiu por causa do desenho animado depois coisa de duas semanas lá no Cefete começaram já me chamavam de Blau e apareceu a música aí foi aquela coisa ai Blau 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 foi assim cara já que apareceu antes já que apareceu antes você pode dizer que a música é por sua causa foi feita para mim né eu só não era um ursinho de brinquedo era bem mais vago do que um ursinho de brinquedo bom gente olha vamos encerrar por aqui faltam minutinhos mesmo para terminar e eu não quero perder nem um segundo dessa live que foi fantástica foi uma oportunidade genial eu agradeço demais até ao Corinto por ter sugerido que a gente fizesse daqui a nossa base também para esses encontros as reuniões para envolver o público também nessa conversa e agradecer o pessoal que acompanhou pelos chats os dois chats né da Rede Matrix e do chat do próprio Odyssey que é onde nós fazemos as transmissões e a gente vai se falando por aí um grande abraço para todo mundo e até a próxima e até a próxima Obrigado.